Agora vamos a execução do hino americano que vai ser interpretado por Mike Guyton cantora country To honor America and perform our national anthem Please welcome four time Grammy nominated country sensation With the voice of an angel, Mike Guyton Oh say can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rocket's red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming Dia, Ré-Piá, Mickey Kyton fazendo o volume subir absurdamente no Sofá Stadium com o hino americano. É a contagem regressiva para o kick-off. Vem aí o Super Bowl 56. Vem aí Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals para conhecermos o campeão da temporada. Ao vivo do Sofá Stadium. Você pode mandar o seu recado na hashtag SuperBom na ESPN. O Super Bowl de volta a Los Angeles foram cinco edições consecutivas no Rose Bowl. Palco também da final da Copa do Mundo de 1994, onde o Brasil foi campeão, tetracampeão mundial. Agora é a vez do Sofá Stadium. Como bem descreveu o Ari Aguiar na sua reportagem no Abre o Jogo, é o novo substituindo o tradicional. Numa cidade de imensa vocação esportiva. Estamos na frente do Fórum de Inglewood, onde o Los Angeles Lakers derrotou muitos dos seus troféus de campeão da NBA. E agora é a vez do Sofá Stadium. Uma casa espetacular. Daqui a pouco começa o jogo entre os Cincinnati Bengals e também o Los Angeles Rams. Você vai acompanhar ao vivo aqui na ESPN. E também no Insta Plus. Em todos os detalhes. Primeiro Super Bowl entre equipes de quarta melhor campanha em abaixo. É um resumo do que aconteceu na temporada, Paulo Antunes. Uma temporada com algumas surpresas. E esses times representam um pouco disso. É verdade. O Los Angeles Rams, um time estelar. Esperava-se muito desse time. E ele chegou. Talvez não pelo caminho mais fácil. Mas chegou. Do outro lado, o Cincinnati Bengals, como dissemos. Um time muito jovem. Com potencial inegável. Mas que talvez não fosse pra já. E foi pra já. Chegou cedo. É, a gente, na pré-temporada, a gente falava muito de Cleveland Browns vencendo a divisão norte da UFC. A gente falava de Baltimore Ravens. E a gente sabia que Cincinnati tinha talento, especialmente na posição de quarterback. Mas depois da lesão do ano passado do Joe Burrell, era uma incerteza. A linha ofensiva era uma grande incerteza. A defesa também. Só que a defesa mudou da água pro vinho. Trey Hendrickson foi uma belíssima de uma contratação. Assinou um contrato de 4 anos e 60 milhões de dólares. E tem feito uma diferença gigantesca nessa defesa. E os Bengals, assim, por boa parte da temporada, eles não estavam liderando a sua divisão. Era o Baltimore. Aí a gente viu um colapso da equipe do Baltimore Ravens, também com muitas lesões. E Cincinnati mostrou o seu melhor futebol americano na segunda metade da temporada. E o time só cresceu. Um time jovem, segundo ataque mais jovem da NFL. A gente achava que a experiência, a falta de experiência, poderia pesar até na pós-temporada. Isso daí não aconteceu. Muito pelo contrário. O time contra o Kansas City Chiefs, na final da AFC, perdia por 21 a 3. E conseguiu a virada, igualando a maior virada da história da final da AFC. Então, a caminhada do Cincinnati, apenas 10 vitórias e 7 derrotas na temporada regular. Mas foi uma caminhada maravilhosa aqui nos playoffs. E os Rams, como dissemos, foram atrás do Matthew Statham. Não dava mais com o Jared Goff. Quatro anos atrás, o time foi para o Super Bowl. Mas o Jared Goff, nas últimas temporadas, não foi um dos bons quarterbacks da liga. Les Snead arriscou, General Manager Trent, arriscou bastante, trocando escolhas de primeira rodada no draft e tudo mais. Sacrificando essas escolhas para adquirir veteranos. Então, era um time que, com essas movimentações, precisava vencer agora. Agora, em Cincinnati, a gente vê um time jovem, que provavelmente só vai melhorar com a ascensão do Burrell, Jamar Chase, Tee Higgins, Joe Mixon, etc. Com os Rams, a gente vê um veterano, Von Miller, que ainda é bom, mas está na reta final da carreira. Mais para a reta final, Odell Beckham Jr., também não é tão jovem assim. E o Matthew Stafford, quarterback, está em sua décima terceira temporada na NFL. Em 12 anos, lá no Detroit Lions, nunca venceu um jogo na pós-temporada. Agora, aqui, em LA, busca a quarta vitória nessa pós-temporada. Então, caminhos diferentes, estratégias diferentes montando as suas equipes. Mas, sem dúvida, duas equipes merecedoras de representarem as suas respectivas conferências aqui no Super Bowl, Nardini. Símbolo dessa campanha espetacular de chegada ao Super Bowl. Eliminando nos playoffs equipes favoritas, Joe Burrell, segundo ano na Liga. Se machucou, como disse o Paulo, na temporada passada. Havia muitas incertezas. Cresceu demais durante a temporada. Apenas uma interceptação desde a semana 13 da temporada regular. Foi no jogo contra o Tennessee Titans. Ari, a gente acompanhou aqui durante a semana, embora em apenas um dia de maneira presencial, os outros, por conta da pandemia, de maneira remota. Mas, o assédio e o hype sobre o Joe Burrell são muito grandes. É um cara que toma uma dimensão muito cedo na Liga. E que, no campo e também fora dele, vem dando conta dessa história. É, a gente precisa lembrar que o Joe Burrell foi a primeira escolha do draft. Você tem a primeira escolha do draft quando você... Vamos lá ouvir o cara o Coroa, né? Billy Jim King, hein? Pra jogar a moedinha. O mito do esporte americano, da luta pela igualdade das mulheres. Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals ganhando o cara o Coroa. Vamos ouvir a Michelle Tafoya. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco. Vem aí, Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. Vem aí, o Super Bowl 56 aqui na ESPN. Estamos de volta, tudo pronto no SoFi Stadium. Vai começar o Super Bowl 56. Vocês não viram, mas ouvimos a Michelle Tafoya trazendo a notícia surpreendente do dia que o Aaron Donald teria revelado que pode encerrar a sua carreira em caso de título do Los Angeles Rams na noite de hoje. Ainda muito dominante na Liga, Paulo, uma notícia que caiu como uma bomba e o torcedor dos Rams não gostaria de ouvir. Não, sem dúvida, né? É uma verdadeira bomba. A gente tá falando de um jogador que com certeza vai pro Hall da Fama e vai entrar na conversa do melhor jogador de defesa de todos os tempos. O que ele tem feito aqui em sua carreira, vencendo os três prêmios de melhor defensor da Liga, tem sido algo realmente impressionante. E hoje a linha ofensiva dos Bengals pode ter problemas graves contra o Camisa 99. Como dissemos, o Cincinnati, um dos piores times da Liga, protegendo o seu quarterback, especialmente na parte interior da linha, né? Onde ficam os dois guards e o center. E o Aaron Donald se posiciona no meio da linha, ele se posiciona pela lateral, ele pode se posicionar em qualquer lugar da linha defensiva. Então é um jogador pra gente ficar de olho. É um jogador que, na minha visão, Narda, tem chances de mudar a partida e até competir pelo prêmio de MVP nesse jogo. Los Angeles! Los Angeles! É hora de fazer um time, time for a team to unleash a soul-crushing, unrelenting defense, a head-spinning onslaught de um ofensis, e a cuidar de unfinished business right here, right now. Ladies e gentlemen, the champion of the NFC, your Los Angeles Rams! It is time, time for a team that has risen from the ashes to become one of the most feared, dominant, absolutely electrifying teams in the NFL. Time to get their city, their first Super Bowl win in franchise history. Ladies and gentlemen, the champions of the NFC, your Cincinnati Bengals! Sente o clima! It is time, time for all of us here and millions around the world to bear witness to these incredible players who will leave every ounce of sweat, guts, and pride, and legacy on this hallowed field, because that is what champions do. Ladies and gentlemen, it is my honor to say, finally, it is time for the Super Bowl! It is time for the Super Bowl 56, it is time for the Super Bowl 56, it is time for the Super Bowl! He has the mark of the teeth of the Rock. Perf is Worked. He will knock the ball with McPherson. Let's go! Go across thisicit. Let's go to get the new history of a new Super Bowl. The Cincinnati Bengals striving for the first and the third Worldétat. Los Angeles Rams are the second. Jending home, but it's very loud. The open door... Vocês não têm ideia do barulho que faz no SoFi Stadium. Lá vem pela primeira vez o Matthew Stafford. 41 touchdowns, 17 interceptações durante a temporada irregular. 17 interceptações, a pior marca da liga, mas ultimamente Matthew Stafford vem brilhando. Puxa, puxa! Agora é passe, tem pressão pra cima do Stafford. Ele encontra o Cam Akers, as duas primeiras jogadas com ele, uma corrida, uma recepção e o primeiro first down do jogo com o Cam Akers. Primeira pra 10, Los Angeles Rams. O Cincinnati Bengals fez um trabalho excepcional no segundo tempo contra o Kansas City Chiefs na final da AFC defendendo o Patrick Mahomes, né? Quer dizer, nas últimas oito campanhas dos Chiefs, apenas três pontos. Dessa vez a defesa um pouquinho recuada, né? Se preocupado aí com as rotas, se preocupando um pouquinho com as rotas intermediárias. Matthew Stafford mostrando bastante paciência, não tinha nada. Teve que se contentar com o passe curto, mas foi o suficiente pra ganhar a primeira descida. Primeira pra 10, linha de 36. A movimentação e é de novo o Cam Akers tentando dobrar a esquina e trabalha muito bem a defesa do Cincinnati Bengals. Tidobi Awuze, um dos grandes nomes dessa defesa na temporada, Paulo. Sem dúvida, né? Tidobi Awuze aí jogando muito bem. O Mike Hilton jogando bem. A dupla de safeties é sensacional com o Van Bell e com o Jesse Bates. Né? Mas o Awuze aqui, cornerback, né? Sem medo do contato. Olha aqui a bola viva e a confusão no snap do Los Angeles Rams. O sack pra cima do Matthew Stafford. A primeira chegada muito forte do Trey Hendrickson. É, e o Trey Hendrickson... Vimos muito também na temporada, hein? É uma máquina. E esse é o duelo pra gente ficar de olho aqui. O Whitworth é um dos melhores jogadores protegendo o cornerback, mas eu senti que ele se trombou até contra o running back aí. E o Whitworth é uma verdadeira tonelada. Incluindo os play-offs 16,7 e meio durante a temporada. E também nos play-offs, o terceiro jogador que mais pressionou o cornerback. Terceiro pra 17, uma situação muito complicada pro Josh. Ativa de corrida e a defesa do Cincinnati Bengals de novo trabalha muito bem. Muito bem dessa vez com o B.J. Hill. Ótima infiltração, ótima leitura pra impedir a corrida. É o primeiro punch do jogo, Paulo Antunes. A gente vê muitas contribuições da linha defensiva do Cincinnati ultimamente, né? O B.J. Hill, ele teve uma interceptação na final da AFC. Aqui ele consegue infiltrar, sai do bloqueio e pega o jogador atrás da linha. Mas DJ Reader é sensacional contra o jogo terrestre. A gente já mencionou hoje o Hendrickson e o Hubbard, né? Então a linha defensiva dos Rams, dos Bengals, começa com tudo. É curto o punch, na linha de 35 jardas. A tentativa de retorno até quase a linha de 45 com o Trent Taylor. E lá vem pela primeira vez o Joe Kuhn. Vem o Joe Burrow e a expectativa desse confronto. Da linha ofensiva de Cincinnati com a linha defensiva dos Rams. Depois do intervalo, até já. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Eu não posso fazer isso. Eu o chamo Joe. Estamos de volta com o Super Bowl 56. Comecinho de jogo, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Você participando na hashtag Super Bowl na ESPN. Um abraço muito especial à nossa gratidão, à nossa reverência ao rei do futebol. Nossa majestade, o rei Pelé, de olho no Super Bowl, na tela da ESPN. Saúde, rei. Saúde e ótimas energias. O rei do futebol de olho na ESPN acompanhando o Super Bowl 56. A Verjo Burrow, Paulo Antunes. E o confronto e o apetite de Aaron Donald para cima do Joe Kuhn. É, líder da NFL em aproveitamento esse ano também, já, por tentativa. Tem que ficar de olho não só no DeMar Chase, que é a maior ameaça desse ataque aéreo, mas também em Tyler Boyd e o Tee Higgins. O Tyler Boyd foi o quarto melhor recebedor da liga esse ano trabalhando no slot, no meio do campo. Tá, então, ele já se alinha aqui no lado direito, bem no meio, na frente de um linebacker. Os Bengals já começam com cinco recebedores espalhados, incluindo o Joe Mixon, running back. E o CJ Zoma, que era dúvida para o jogo, também partindo aqui. O passe é para o Tyler Boyd. Ele vai tentar dobrar a esquina, espera ali os bloqueios. Não consegue avançar. No campo, Cincinnati Bengals, a primeira recepção do Tyler Boyd. Interessante. Então, você espalha a defesa com cinco recebedores. Você sabe que você vai se livrar rapidamente da bola, mas você confia nos seus recebedores que vão se livrar rapidamente da marcação. E o Tyler Boyd aí trabalhando perto de um linebacker. É um mismatch. É uma bela de uma vantagem para a Cincinnati. E o Joe Burrow aproveita logo de cara. A bola tentativa com o Joe Mixon. Na corrida pelo centro do campo, o avanço é pequeno. Duas jardas. Joe Mixon, 1.205 jardas durante a temporada irregular. Terceiro melhor corredor da liga. Só ficou atrás do Jonathan Taylor, dos Colts e do Nick Chubb. Do Cleveland Browns. Ele é um jogador que vai ser importante. Porque se você consegue correr com a bola, você deixa a defesa adivinhando, né? Se vai ser jogo terceiro ou passe, né? Então a defesa não pode ficar toda armada para atacar o quarterback em uma situação de passe. Então se você conseguir ter um ataque equilibrado, aí facilita demais a vida da sua linha ofensiva e de seu QB. Terceira para uma jarda. É corrida de novo pelo centro. Barrado. Barrado. Robinson. É, o Robinson, assim, ele ganha logo, logo no snap. A gente falou dos problemas da parte interior da linha ofensiva aí do Cincinnati Bengals, né? E a gente viu o Robinson saindo dessa vez aqui do Williams e fazendo o tackle. E o Cincinnati Bengals, será que arrisca ou será que tenta induzir o offside aqui dos Rams? Olha o barulho na orelha do Joe Burrow. Arrisca. Joe Burrow faz o passe pelo centro! Apareceu, hein? Apareceu o Jalen Gramsci. Apareceu o Jalen Gramsci e também o Ernest Jones, linebacker, que perdeu tempo aqui nessa reta final de temporada. Nos playoffs também. Isso prejudicou a defesa dos Rams, especialmente marcando no meio. Grande jogada lá vem Los Angeles. Voltamos lá. Se você sepa no campo de futebol e você não se sente a pressão de ir lá e performar, aí algo está errado com você. Ele tem a direção, ele tem o cup no end-zone! E um gol de futebol de um título mundial! De volta com o Super Bowl 56 aqui na ESPN Star Plus, a casa da NFL no Brasil. Ari Ferreira de Aguiar, defesas trabalhando muito bem nesse começo de jogo, Ari. Interessante que foi só a segunda vez que os Bengals, sob o comando do Zach Taylor, tentaram uma quarta descida no seu drive inicial de ataque. Antes disso, só no ano passado, em 2020, na semana 2, contra os Browns. E a segunda vez que eles tentam no Super Bowl 56. Turnover on downs, parte do meio do campo aqui, o Matthew Stafford. Está de volta ao campo aí, o camisa 9, 13 temporadas com essa. Na NFL, conquistou suas primeiras vitórias em pós-temporada com a camisa dos Rams. Ali a movimentação do Odell Beckham Jr. pre-snap. É corrida e é a ótima leitura da defesa do Cincinnati Bengals com o Logan Wilson. Para a perda de jardas, frustrando o jogo terrestre, Paulo. É, exatamente. O Logan Wilson e o Jermaine Pratt não são reconhecidos como grandes linebackers, né? Mas o Wilson aqui, ele preenche o gap. Foi uma coisa espetacular a leitura que ele fez nessa jogada. Stafford, ele escala o pocket. Foge, foge muito bem da marcação. Avança 8 jardas quase com as próprias pernas. Lá vem o Los Angeles Rams. Olha o Stafford aí. Problemas no pocket, ele resolveu. É, e a linha ofensiva dos Rams foi a melhor da NFL. Durante a temporada regular, protegendo o seu quarterback. Tá? E aqui o Trey Hendrickson já chegou. E agora de novo pressão em cima do Stafford. Mas é isso, tem que ter presença no pocket. E sair da pressão. Então escalou muito bem o pocket. Ganhou 7 jardas. Agora coloca os Rams numa situação mais fácil de terceira descida. Terceira pra 3 jardas. Menos de 9 minutos pro final do primeiro período. Ao vivo o Super Bowl 56. Vamos juntos. Stafford. Leu o campo. O passe é lateral. Cooper Camp. A recepção e o avanço pra mais 10. Na linha de 25 jardas. Cooper Camp. O dono da tríplice coroa. A bola de segurança de Matthew Stafford. A primeira jogada explosiva do melhor jogador ofensivo da temporada, Paulo. É, e o Cooper Camp foi um espetáculo. Em jardas depois da recepção nessa temporada. Ele foi o melhor da NFL. Mas aqui o Jesse Bates tava muito bem posicionado pra fazer o tackle. Né? E ele conseguiu sair do Jesse Bates. Então assim a defesa dos Bengals tava bem postada. Não tinha nada livre pro Matthew Stafford. Que teve que se contentar com o passe lateral aqui. Grande trabalho do Cooper Camp escapando do safety de Cincinnati. No cenário. First down, Los Angeles. Under center. O Stafford. É jogada de corrida até quase a linha das 20 jardas. E a gente vê o Cooper Camp na jogada também. Auxiliando em bloqueios. E a gente já falou isso em diversas transmissões aí na ESPN. Mas vale lembrar. O Cooper Camp não é apenas um recebedor. Ele também bloqueia. Ele se posiciona no slot. Ele se posiciona aberto. Às vezes ele se posiciona até como tight end. Às vezes até no backfield. Ele tem muita versatilidade de posição. Ele é muito inteligente. Ele joga pra equipe. E nessa corrida a gente viu o Cooper Camp tentando fazer um bloqueio. Além da linha de scrimmage. Segunda pra seis jardas. Stafford. Escaneia o campo. Mais um passe lateral. O avanço de mais três ou quatro jardas ali no máximo. Com o Henderson. E a volta do Daryl Henderson, né? Que tava machucado. Né? Então, é... Os Rams contando com a volta de dois running backs. Aqui nessa pós-temporada. O Cam Akers, ele voltou pro último jogo da temporada, né? Mas ele rompeu o tendão de Aquiles. Ficou cinco meses e meio fora. Conseguiu voltar pra essa temporada, que foi quase um milagre. E agora o Daryl Henderson. Então tem o Akers, o Henderson e o Sonny Michel. No backfield dos Rams. Que agora vão com os cinco recebedores abertos. É situação de Red Zone. Stafford tá em zone. Não, Del Beckham Jr. Tá em Los Angeles Rams. O BJ, mais uma vez, recebendo na endzone. É outra coisa que tem funcionado nos playoffs. Principalmente para os Rams. Recepção de Elbel Beckham Jr. na reta final do campo. Olha o BJ brilhando no Super Bowl. Paulo Antunes. É, dessa vez o Cincinnati usando uma marcação mano a mano. Tá? Em 65% da jogada, Cincinnati vai com a marcação em zona. Mike Hilton é um dos melhores defensores trabalhando no slot. E aqui ele perdeu pro Odell Beckham. O lançamento foi perfeito. A recepção foi excelente. E é o sétimo touchdown em dez jogos para o BJ vestindo o uniforme dos Rams. 7 a 0 Los Angeles. Voltamos lá. All the poker chips are in the L.A. Rams corner and they pushing them all in. We signed Odell when I found that out and I was ecstatic. That's the basis of this organization. They're gonna push the limits to win now. I told them it feels like a Pro Bowl here. I told them it's all about winning. And immediately Neil Matthews looking at each other like, this is gonna make things very dangerous for the L.A. Rams. This is the ground control. We taking over the globe. The Rams are the best in the West and they're one win away. We got one more. Let's go. Hey, this is how you can. And we want to win now and we want to win for a long time. We got one more. We going to the ship. De volta com o Super Bowl 56 aqui na tela da ESPN, o Dale Beckham Jr. para a end zone numa jogada, num drive, Paulo Antunes que começou na metade do campo num turnover on downs. É, e você tem que ter muito cuidado, né, quando você arrisca numa quarta descida. Era uma chance de Cincinnati talvez ir pro ponte, tentar colocar a bola lá perto da linha de 10 jardas. Arriscaram, não conseguiram. O ataque dos Rams já entrou numa fantástica posição de campo. E isso, obviamente, foi muito importante pra essa última campanha aí do Stafford. Então, 47 jardas na campanha. Mais um passe pra touchdown aí nessa pós-temporada para o Matthew Stafford. 7 a 0 Rams. E o Dale Beckham, ele teve problemas lá em Cleveland, a gente sabe disso. Ele teve alguns problemas em Nova York, mas parece que ele achou a sua casa aí em Los Angeles. De novo, né? Aqui, ó, mano a mano contra o Hilton nas duas rotas. Elas vão pro meio, elas tiram a defesa da jogada. Essas duas rotas também ocupam o safety. Isso isola o Dale Beckham. Mano a mano, completamente livre naquele lado do campo. Só ele e o Mike Hilton. Uma jogada bem desenhada, um passe ótimo. E a esposa do Matthew Stafford gostando muito desse 7 a 0. Partindo aí de novo o Joe Burrell. O passe ali é lateral para o Mixon. No. Travado pela defesa dos Rams, mais uma vez, o Joe Mixon. É, existem alguns desafios aqui pro Burrell. Por quê? Porque a linha defensiva de LA, a gente já sabe, né? 50 sacks nessa temporada, a terceira melhor marca da liga. Você tem Van Miller, você tem Aaron Donald, você tem Leonard Floyd. Mas aí a secundária, você tem o Jalen Ramsey, talvez o melhor cornerback, marcando o DeMar Chase, às vezes, o Darius Williams. Então, às vezes, você não tem tempo pra lançar a bola e não tem ninguém livre da marcação também aí nas laterais. Aí você tem que se contentar muitas vezes com o passe pro running back e a defesa de LA tava esperta. Segunda pra 10, solta a bola rápido pro centro do campo, a primeira recepção do Jamar Chase e o tackle imediato do Taylor Rapp pra cima dele. É, e havia muita expectativa, né? Se o Jalen Ramsey ia marcar o Jamar Chase o jogo inteiro. Os Rams, eles usam muito, mas muito a marcação em zona, tá? O Jalen Ramsey pode se alinhar em qualquer lugar do campo. Mas nem sempre ele vai se alinhar diretamente na frente do Jamar Chase. Agora sim, nessa próxima jogada. Mas na jogada anterior, não. E nesses momentos, o quarterback, o Joe Burrell, precisa ficar esperto pra lançar a bola pro Chase quando o Ramsey estiver longe. Olha a ajuda do Zoma pra bloqueio. Solta o braço, o Joe Burrell over throw. Era uma terceira pra quatro jatas. Um time que converteu 39,6% das tentativas de terceira descida na temporada. Vai pro punt. Agora o Cincinnati Bengals. É, tentando achar o Chris Evans, né? Chris Evans é um bom recebedor, um jogador que tem um pouquinho de velocidade aí. E de novo, né? O olho aqui no Chase e no Jalen Ramsey. A marcação tava perfeita, né? E no momento que o Jamar Chase conseguiu se livrar um pouquinho da marcação, o Joe Burrell já tava indo pra trás, já tava se deslocando por causa da pressão. E não teve muito tempo pra lançar a bola. E a marcação tava ótima. Então, punt do Cincinnati. Aí o Farquete pedido. Vai começar dentro da linha de 30 jardas. Lá vem de novo o Matthew Stafford. Vamos pro rápido intervalo. Voltaremos com o James de novo no ataque. 7 a 0. O Super Bowl 56 até já. Estamos de volta com o Super Bowl 56. Muito obrigado a você, ligado nos canais ESPN em todo o Brasil, pela companhia durante toda a temporada. Estamos no último jogo. Vamos conhecer o campeão, o Los Angeles Rams ou o Cincinnati Bengals. Ao vivo aqui na ESPN. Ari Ferreira de Aguiar. A defesa dos Rams, trabalhando muito bem, mas por incrível que pareça, ainda não vimos Aaron Donald acarinhar Joe Burrell. É, até agora não precisou, né? A pressão tem chegado em cima do Joe Burrell. Esse último passe, ele acabou errando aí pro Evans. E agora, um turnover on downs e o 3 and out. E vem de novo o ataque do Los Angeles Rams. A gente precisa ficar esperto. Esse time perdia por 21 a 3 pro Kansas City. Então, não tem nada garantido aqui pra Los Angeles, mesmo que pontue nessa campanha. O que esse time reverteu de encrenca nessa temporada, esse time redefiniu a expressão do saber sofrer, Paulo Antunes. Sem dúvida, mas nesse duelo, nesse confronto específico aqui, especificamente contra os Rams, os Bengals não podem ficar atrás por muitos pontos. Por quê? Porque aí você fica em situações mais óbvias de passe. E com essa linha defensiva, cara, seria muito difícil reverter uma desvantagem grande contra essa defesa. Aí o Matthew Stafford, em deslocamento, faz um passe pro centro do campo. A pancada pra cima do Skrullnik. É, o Skrullnik teve aquele drop, né? Na final da NFC, que ele tava completamente livre na endzone. E acabou dropando o passe, né? Os Rams dominaram o primeiro tempo contra os 49ers, mas tiveram uma interceptação, alguns drops. E acabaram tendo que virar o jogo no quarto período. 17 a 7 era a vantagem de São Francisco, o time virou. Mas o Skrullnik teve um drop realmente que chamou muita atenção, mas aqui um avanço bom de 5 jardas. Segunda pra 5. Vamos baixar dos 4 minutos pro final do primeiro período. Por enquanto vai dando ramp. É, falta o tempo. Exato. Falta o tempo. Saída falsa, hein? Foi do OBJ? Falta o tempo. Não. Falta o tempo. Porque o treinador também precisa ficar em cima, né? E ficar de olho no relógio do cronômetro. Ele e o quarterback. Né? Então, às vezes, quando falta um segundo, o treinador às vezes ele pede o tempo pra que não haja falta. Mas, é... Não teve pedido de tempo. Falta de 5 jardas. Atrás de jogo. Segunda pra 10. Recua 5 jardas. A corrida, a jogada com o Skrullnik não valeu lá muita coisa. De novo é corrida. A tentativa mais uma vez pelo jogo terrestre. Dessa vez com o Sonny Michel. Primeiro snap pra ele. Correu muito bem no final da temporada regular. Mas, pouco vimos de Sonny Michel na pós-temporada, Paulo. É verdade. Né? Os Rams enfrentaram duas fortíssimas defesas contra o jogo terrestre. Né? O Tampa Bay Buccaneers e os 49ers. Então, optaram por lançar mais passes. Mas, o Sonny Michel foi uma peça fundamental pra equipe na segunda metade da temporada. Olha o passe e o tackle imediato. Imediato no primeiro alvo para o Van Jefferson. Não vai alugar nenhum ataque. Do Los Angeles Rams, mais uma vez, um ao Uzi. É, e a marcação dos Bengals tá boa. Ok? Eu sei que sofreu o touchdown. O Odell Beckham foi muito feliz lá contra o Mike Hill na marcação mano a mano. Mas, olhando os Bengals aqui na pós-temporada, a marcaçãozinha em zona deles, tá tudo muito azeitado. Né? É difícil achar espaços. De novo. O Stafford, óbvio que ele queria um passe mais profundo pra ganhar sete jardas. Mas não tinha ninguém livre. Belo tackle do Uzi e aí, ponte. Grande ponte do recorde, hein? Na linha de dez jardas. Vamos ver o retorno aqui do Cincinnati Bengals, que é muito bom com o Trent Taylor até a linha de trinta jardas. Lá vem de novo o Joe Burrow. Nardini, você falou sobre o Sonny Michel, um detalhe interessante sobre o Sonny Michel, que a última vez que os Rams chegaram até o Super Bowl, o Sonny Michel jogava no New England Patriots. E aquele jogo teve um touchdown, anotado exatamente pelo Sonny Michel, que deu a vitória pro New England Patriots por treze a três contra o Los Angeles Rams. É. E o Zach Taylor e o Sean McVay participaram daquele Super Bowl. Zach Taylor como treinador dos quarterbacks. Foi o último ano dele lá em L.A. E, obviamente, o Sean McVay como treinador principal. Né? Eles combinam para setenta e quatro anos de idade. Nunca a gente viu técnicos tão jovens, né? Somando as idades no Super Bowl. Um tem trinta e oito e outro trinta e seis. Impressionante. A gente fala aqui da produção do jogo terrestre. O Los Angeles Rams perdeu o Camakers, que voltou em tempo recorde, aliás, de um problema seríssimo no tendão de Aquiles. Sim. Correu com a bola mais na reta final da temporada regular com o Sonny Michel. Do outro lado, o Cincinnati Bengals, que usou bem o John Nixon, mas em corridas e também recebendo passes. Esse aqui é o segundo Super Bowl apenas, com times que estão entre os dez piores pelo jogo terrestre na história da NFL. São dois times mais caracterizados pelos passes, Paulo. É, 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 é exatamente isso. E as duas defesas ficam entre as seis melhores parando o jogo terrestre. Né? Então, o Cincinnati correndo com a bola número 23 e os Rams número 25. Mas, Nardini, o que impressiona é que até a semana 14, aproximadamente... Nossa, quando aparece o Kareem Abdul-Jabbar, né? Até a semana 14, aproximadamente, os Bengals eram um time que, um dos times que mais corriam com a bola, enquanto a gente vê Antônio Brown também aí no telão. Né? O Burrell, a partir da semana 13, 14, aproximadamente, ok, o ataque começou a fluir ainda mais. Então, a expectativa é que a gente veja mais Joe Burrell do que o Joe Mixon. Mas, é, o Mixon é capaz não só de correr com a bola, mas também receber passes. E, sem dúvida, é um dos jogadores mais importantes do ataque, que a gente tá vendo, né? O Burrell, com mais de 4.600 jadas, o Mixon, Jamar Chase, com 1.455 jadas, e o Tee Higgins, com 1.091 jadas. Tá aí de volta o Joe Burrell, under center. Joe Mixon no backfield. Começando a nova campanha ofensiva aqui dos Bengals. É pro Mixon correr com a bola, e é muito bom o avanço, hein? Jadas e jadas depois do primeiro contato, é primeira pra 10, Joe Mixon morvendo as correntes. Ah, excelente trabalho aqui do lado esquerdo da linha ofensiva do Cincinnati Bengals dessa vez. É, quer dizer, Jonah Williams, Quentin Payne, um pouquinho de experiência no lado esquerdo da linha ofensiva do Cincinnati. E o Joe Mixon, a gente tava falando bastante dele, né? Encontrando um bom espaço pra ganhar a primeira descida. 13 jadas. Aí o Joe Burrell, recua e vai soltar o braço, o canto direito do campo em profundidade. É a recepção do Jamar Chase, espetacular! Explode a conexão, uma das mais letais da NFL. Dois velhos conhecidos nos tempos de universidade. De Joe Burrell para a Jamar Chase, e o calor ofensivo do ano é primeira pra 10 e um caminhão de jadas. Já vai Jalen Ramsey! É, e uma recepção maravilhosa, né? E o Jamar Chase, a velocidade dele é impressionante também, uma linda bola do Joe Burrell. Mas o Jalen Ramsey, ele olha pra trás no meio da rota e com isso perde velocidade, perde equilíbrio, pede desculpas, né? Foi um erro aí do Ramsey, mas uma belíssima recepção do Jamar Chase. Joe Burrell, passe desviado, perigoso. É uma segunda pra 10 agora, que é praticamente uma segunda pro gol, porque a marca do first down tá em cima quase. Da linha da Endzone. E eu te falo assim, o Jalen Ramsey, ele é um fantástico cornerback, né? Mas o Jamar Chase é um fantástico wide receiver também. E o Joe Burrell não tem medo de lançar pro Jamar Chase em qualquer situação, enfrentando qualquer defensor. Então o Ramsey, ele precisa ter muita disciplina aqui enfrentando o Chase. E naquela jogada, como eu disse, ele foi desquiciente. Segunda pra 10, Burrell, e aí o drop. Joe Mixon, primeiro você recebe a bola, depois você tobra a esquina, viu, lindo? O Raheem Morris, que é o coordenador defensivo dos Rams, tá mandando cada vez mais blitz. Já é uma das equipes que mais mandam blitz na NFL, top 10, durante a temporada regular. Mas nessa pós-temporada, em situações mais claras de passe, o Raheem Morris vem mandando muitos e muitos blitz. E é o que aconteceu nessa última jogada. E os dois cornerbacks são muito bons contra blitz, né? Talvez os dois melhores da liga. Esse ano. Aí o Burrell, olho no CJ Ozone, a bola pra limite da Endzone. E agora o Jalen Ramsey tava muito na marcação, hein? Quase, hein? Quase, dessa vez ele realmente desafiou o Jalen Ramsey. E eu pensei que o Ramsey ia agarrar essa bola, hein? Mano a mano aqui contra o Higgins. Uau! E a marcação realmente foi perfeita. E aqui a trombada também do Nick Scott, que vem jogando bem. Lembrando que Taylor Rapp, Jordan Fuller se machucaram na reta final da temporada. Os Rams ficaram sem safety, basicamente, né? Então o Nick Scott tem feito um bom trabalho. E aí chamaram o Eric Weddle de volta da aposentadoria, que jogou bem também nos três jogos dessa pós-temporada. Aí o MacPherson, de perto pra ele, é no automático. Segue perfeito na pós-temporada 13 de 13 agora para o kicker. Do Cincinnati Bengals. Que tira o zero do placar. Tá um do recorde. Tá um do recorde do Adam Vinatieri. Adam Vinatieri que teve 14 chutes acertados nos playoffs de 2006. Então agora 13 de 13 para o MacPherson, que liderou a NFL em field goals de pelo menos 50 jadas. 12. 4 a mais do que o segundo colocado. É uma tremenda arma do Cincinnati Bengals, o kicker. Esse field goal, obviamente, foi fácil. Mas é um cara que pode fazer muito barulho no jogo hoje. Estando aí menos de 30 segundos para terminar o primeiro período de jogo, é o Supermão 56. Rams ou Bengals? Façam suas apostas. Tá terminando o primeiro período. Bola direto para a end zone. É touchback. Lá vem mais uma vez o Matthew Stafford. Lá vem mais uma vez com a cobertura completa da ESPN. Jogo terrestre. E de novo, hein? De novo a ótima infiltração da defesa dos Bengals, dessa vez com o Von Bell. É, o Von Bell que falou do quão especial é esse time do Cincinnati. A gente teve o prazer de falar um pouquinho com ele aqui anteontem, né? Do quão unido é esse grupo. E o Von Bell, ele estudou na Universidade de Ohio State, né? Agora tem a chance de jogar para outra equipe de Ohio. E faz o tackle em cima da linha de scrimmage. O Von Bell que teve a interceptação contra o Patrick Mahomes na prorrogação, na final da EFC. E uma jogada, obviamente, crucial naquela vitória do Cincinnati. Terminou o primeiro período. Voltamos já com o segundo quarto. Estamos de volta com o Super Bowl 56. Aí o Eric Waddle arrumando alguma coisa ali no seu equipamento. Ele que saiu da aposentadoria para integrar a equipe dos Rams e está no Super Bowl. E ele já declarou, viu, Paulo, que depois volta para a antiga vida. Olha, no dia 11 de janeiro, ele literalmente estava numa reunião, num colegial, para possivelmente se tornar treinador. Ele recebe uma mensagem de texto do Raheem Morris falando que a gente teve uma ideia insana. Me escutam. E aí ele foi lá, falou com a família, falou assim, olha, eu não jogo há dois anos, mas o que você acha? Será que eu volto? Volta. Você quer? Quero. Voltou. Falou que depois do jogo contra os 49ers, Narda, ele ficou 36 horas basicamente sem dormir. Dormiu 5 horas em dois dias de tão dolorido que estava. Aí o Matthew Stafford tem pressão e o Overthrow, rapaz. O passe saiu forte demais por pouco, não morre nas mãos do Jesse Bates. Olho nesse aí também, hein? Nessa interceptação que você falou aí, fundamental. Ah, sem dúvida. Então, só para completar, era para jogar 10 snaps contra os Cornels, acabou jogando uns 20. Aí ele se tornou titular absoluto aqui nos últimos dois jogos. E ele tem o ponto, né? O ponto verde no capacete dele, que ele recebe as instruções no ponto do coordenador defensivo. Apenas um jogador pode ter esse ponto e é o Eric Weddle com um mês de volta aos gramados. É impressionante a inteligência dele. Terceira para 11, cruzando o campo, Odell Beckham Jr. com o first down e muito mais. De novo, uma jogada muito bem desenhada, né? Então, o Odell Beckham está aqui no slar, aqui no lado esquerdo, alinhado contra o Titobe e o Unzey, né? Os dois safeties estão recuando. O Jesse Bates está preocupado com uma outra rota cruzada para o outro lado. Então, de novo, né? Você tem a chance de isolar o Beckham contra um defensor. O Uzey escorregou e é por isso que ele teve tanto espaço aí para ganhar boas-jadas. Tá, então... Excelente jogada, mais um passe dinâmico dos Rams. Primeira para 10 já no campo ofensivo. Stafford, com muito tempo, hein? Muito tempo. Vai fazer o passe lá do esquerdo do campo, a recepção do Henderson. Flui o jogo aéreo do Los Angeles Rams. De novo, primeira para... Contando o braço, o Matthew Stafford. É, e os Bengals têm tido alguns problemas defendendo passos para os running backs. Né? Mas vamos ver de novo a jogada aqui, ó. Você finge que vai entregar. Você se desloca para o lado direito. Então, tudo indica que a jogada agora vai para aquele lado. E aí, você volta e lança de volta para o lado esquerdo. Você consegue isolar um running back contra um defensive end. Geralmente, você vai ter sucesso. Jogada bem desenhada novamente e muito bem executada. Jogo terrestre. Mais uma vez com o Henderson. Avança aí 5, 6 jardas. No ataque do Los Angeles Rams. Que drive, hein? Duas jogadas explosivas. Convertendo uma terceira para 11 jardas. Agora é segunda para 4. Sean McVay admitiu que, quando foi para o Super Bowl com os Rams lá em 2018, né? Admitiu que ele levou uma aula do Bill Belichick. Ele não correu muito com a bola. Era só passe na primeira descida. O ataque dos Rams se tornou previsível. E o time anotou apenas 3 pontos. Um ótimo plano de jogo do New England Patriots. É, aqui a gente já vê um dinamismo diferente desse ataque de L.A. Tentando caminhar para abrir 14 a 3 no início do segundo período. Sean McVay, que pode ser o técnico mais jovem a conquistar o Super Bowl. 36 anos e 20 dias. Ele ultrapassaria o Mike Tomlin. Que nesse momento é o técnico mais jovem a levantar o troféu Vance Lombardi. Pedido de tempo no campo. É o Los Angeles Rams batendo na porta mais uma vez. Falamos também com o Odell Beckham, Narda, né? É... Dois dias atrás. E ele falou que ele estava aqui nesse estádio. Eu acho que era algum evento do Drake. Algum evento, né? E os amigos dele foram lá em campo. E convidaram. Vamos descer lá? Para o campo foi assim, não, 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 não. Eu só desço para esse campo no Super Bowl. Eu vou jogar o Super Bowl esse ano. Ele estava no Cleveland, não é? Mas agora está jogando com os Rams. Segunda para quatro. Christopher Stafford para a endzone no cantinho do Super Bowl. Touchdown! Touchdown, Los Angeles Rams! Adivinha se não? São duas as certezas nesta temporada, Paulo Antunes. O sol vai se pôr e o Cooper Camp vai receber um passe importante do Matthew Stafford. É touchdown 13 a 3. Agora 21 recepções para touchdown nessa temporada, incluindo os play-offs. E o Eli Apple, ele tem que recuar. Ele tem que recuar. Ele estava mordendo em alguma coisa aí no passe curto e não recuou. Tá? Então é uma gafe aí do Apple. Olha o vacilo e aí a bola é do Cincinnati Bengals. A bola é do Cincinnati Bengals. Que confusão danada, hein? É, se fosse retornado para touchdown pelos Bengals, seria uma pontuação de dois pontos, né? É, dois pontos. Dois pontos. Mas aí você tem que retornar para TD naquela jogada. Então vacilo aqui do record, porque o snap foi bom. Intervalo, que lampança do record, hein? Voltamos já. Conheça uma das vitórias mais incríveis dos 40 anos do Mitsubishi Pajero. Utah Client Met. A primeira e única mulher a vencer o rali mais desafiador do mundo. Peças-chave para as campanhas ofensivas de sucesso. Os wide receivers são os jogadores mais rápidos do futebol americano. Geralmente posicionados nas laterais. São eles que recebem os passes aéreos dos quarterbacks. E aceleram para ganhar preciosas já. Velocidade assim, você só encontra na Claro. A internet móvel mais rápida do Brasil. Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Estil. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de 100 produtos selecionados. Acesse ofertas.estil.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Estil. Jardinar é cuidar da gente. 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 Voltamos com o Super Bowl 56 Muito obrigado a você ligado em todo o Brasil 13 a 3, Aria Guiar Funcionou de novo, hein? De Stafford Pra Cooper Cup, 21 vezes Na temporada Cooper Cup que agora tem recepção para touchdowns Em 15 jogos Nessa temporada, incluindo os playoffs Empata com o Jerry Rice Em 1989 Com o Mark Clayton em 1984 O maior número de jogos Recebendo um touchdown Numa mesma temporada, incluindo playoffs E o Cup também Se junta aí ao Larry Fitzgerald Em 2008 Como os únicos jogadores A terem recepção para touchdown Nos 4 jogos De uma mesma pós-temporada E enquanto o Ari falava Esse barulho que você ouviu aí em casa da torcida Era o Shaquille O'Neal No telão Fazendo careta Mostrando a linguinha Não foi uma imagem agradável Que engraçadinho o Shaq É, eu tenho um amigo que foi numa festa do Shaq esses dias aí É, pertei a mão do Shaq também Falei, hello Shaq How are you? Fiquei uma horinha lá Shaq's Funhouse Tinha muita gente lá Passe rápido do John Burrow Para o centro do campo E para mover as correntes A recepção acontecendo com ele Presença de Anito Mais uma vez Tyler Boyd É, exatamente Então 826 jadas no slot nessa temporada Quarta melhor marca Só ficando atrás do Cooper Cup Que teve 1549 Mark Andrews E o Travis Kelsey Tá, então ele é o veterano do grupo Ele é um excelente jogador É um veterano É, que Que ficou aí durante um longo período aí de derrotas, né Então agora finalmente curtindo o sucesso Em termos de vitórias e derrotas Tentativa de corrida aqui do John Mixon No jogo terrestre Duas jadas de avanço E um beijo para a Anitta, né Que incendiou o Super Bowl Com essa história da entrevista que ela deu aqui nos Estados Unidos Sobre o Tyler Boyd A Anitta aqui de vez em quando está lá em Miami, né Sim Na grande Sarazota Lá, na grande Sarazota Vamos falar de Sarazota no Super Bowl também É verdade, é verdade Olha só o Joe Burrow, né O rating dele, índice de produtividade no primeiro, quarto E no quarto, quarto Diferença grande Segunda para sete, o passe para o centro do campo E a conexão com o Jamar Chase mais uma vez Funcionando para chegar à metade do campo Cheio de marra ao calor ofensivo do ano É, e eu acho interessante aqui Né, você coloca o Jamar Chase Aqui no slot Né, quando eu falo slot Quando o jogador está mais aberto Ele está bem split, né Bem perto lá do sideline O slot é um jogador que fica mais para dentro, né Ao lado do jogador mais aberto Então, muitas vezes Nessas situações Você até trabalha contra um linebacker E é o que aconteceu nessa última jogada Avanço fácil Olha que espetáculo Olha que espetáculo a movimentação Price Neff O que fez com a defesa dos Rams John Mixon no jogo terrestre Primeira para 10 É, e assim Ele deveria ter corrido com a bola Naquela quarta para uma Na primeira campanha, né Que os Bengals arriscaram Correram com o Samad Ele é de longe O melhor corredor do time Tá Então, um belo corte E mais um grande bloqueio Aqui do Spain Neutralizando o Troy Reader Camisa 67 E o Zoma também avançando bem Para pegar o cornerback Camisa 22, o long Jogada bem bloqueada Mais uma vez é corrida E mais uma vez é com o Mixon Avanço de 3 ou 4 jadas Aí para o John Mixon John Mixon, ele caiu Para a segunda rodada, né Em 2017 Saindo do draft Jogador muito, muito talentoso Mas caiu porque Teve um problema extra-campo Um problema grave, né Ele deu um soco Na cara de uma moça Uma imagem realmente assustadora Mas, é Pediu desculpas E tem sido um dos melhores jogadores Correndo com a bola Aqui nos últimos anos Burrow O passe lateral A recepção acontece Mas o Mixon não consegue Chegar nem sequer A linha de scrimmage Vai ser uma terceira Para 6 jardas Para o Cincinnati Bengals E agora tome pressão Tome pressão Para cima do John Burrow Até aqui Bem protegido Do assédio Do Aaron Donald Olha a pressão Os Rams colocam O Van Miller E o Aaron Donald Vai tentar E vai conseguir Dobrar a esquina Ali o John Mixon Avanço de 3, 4 jardas Para o Cincinnati Bengals Tentando diminuir Aqui o prejuízo Segunda para 6 Avançou 4 o John Mixon Uma conquista importante Essa terceira descida Dos Bengals Os Rams Permitindo apenas 19% De terceiras descidas Do adversário Nessa pós temporada Só os Broncos De 2015 Foram melhores Já tem 39 jardas Em 6 corridas O John Mixon Segunda para 6 John Burrow Passe rápido A recepção acontece Ainda antes Do first down Só dá ele Só dá ele Agora recebendo O passe O John Mixon Do jeito que vai Passa fácil Aqui das 100 jardas De scrimmage O camisa 28 Dos Cincinnati Bengals Burrow até aqui Com 9 de 14 99 jardas De novo Terceira descida Um barulho ensurdecedor Terceira para duas Olha o comandando Ali a defesa O passe lateral Às costas Do Jamal Chase Ele faz a recepção Consegue o first down É primeira para o gol O Bengals Eu gosto do jeito Que os Bengals Estão usando O Jamal Chase Eles estão misturando Eles estão fazendo Várias coisas diferentes Com o Jamal Chase Aqui ele começa Alinhado Na frente do Ramsey Ele sai em movimento Atrás da formação Recebe o passe Jogador extremamente difícil De derrubar Ele é muito forte Um calouro de 21 anos Bela recepção De novo O passe um pouquinho Atrás dele First down Cincinnati Jogo terrestre John Nixon Travado Daí não passa Segunda para o gol Importante entrar na endzone Hein Arda? Importante Ah sim Porque Ok Você chuta o fio O gol Com o jogo de uma aposta De bola Óbvio que está cedo Mas os Rams Estão chegando E estão anotando Touchdown Cincinnati já chutou Um fio O gol curto Então essa campanha É importante Anotar o touchdown Segunda para 100 Jogas Olha a jogada Engraçadinha E a recepção Do Tim Higgins Touchdown Cincinnati Bem gol Ousadia e alegria No ataque dos Bengals Na cara da endzone De Higgins Com a recepção Ah mas esse Cincinnati Está muito engraçadinha Eu te falo É o Joe Mixon Vai correr com a bola Chega Joe Mixon Lançando passes Recebendo passes Correndo com a bola E uma linda bola Aqui do camisa 28 Também viu Vendeu muito bem A corrida Engraçadinha do Mixon Sensacional Touchdown 13 a 10 Depois do extra point É o Joe Mixon No momento O Debo Samuel Carregando o ataque Espetacular T Higgins Com a recepção E não era lá Um passe muito tranquilo Do Joe Mixon Não tinha marcação O T Higgins Meio desequilibrado Também Um passe perfeito Voltamos já Estamos de volta Com o Super Bowl 56 O Cincinnati Bengals Encostando de novo No placar Restando 5 e 47 Para terminar O segundo período Ali Joe Mixon O terceiro Running back A ter um passe Para touchdown No Super Bowl A última vez Que isso aconteceu Paulo Antunes No Super Bowl 14 Lawrence McCutcheon Foi um Running back Que deu um passe Para touchdown Robert Newhouse No Super Bowl 12 Também Conseguiu isso Maravilha Ele é apenas O quinto jogador Não Quarterback A ter um passe Para touchdown No Super Bowl Rapaz O Príncipe Harry Está na área Eu lembro No Super Bowl 42 Não Perdão Super Bowl 40 O Antoine Randall L Teve um passe Para touchdown Para o Hines Ward Foi o último Serenho Foi o último Não O Trey Burton É no Super Bowl 52 Ah o Trey Burton Está certo Vamos ver aqui O chute Do Matt Pearson Que cai direto Na endzone E lá vem de novo O Matthew Stafford Vamos para os Seis minutos finais Aqui do segundo período Bom Uma coisa que chama Atenção É o que O equilíbrio Ofensivo Da equipe De LA São nove corridas Até agora E dez passes Agora O time Não está correndo Muito bem Com a bola São 18 Jardas apenas Mas é importante Ter esse equilíbrio Porque o pass rush Do Cincinnati Que é a pressão Que eles mandam Para cima Do quarterback É muito forte Com o Hubbard E especialmente Com o Hendrickson Corrida Com o Cam Akers Um pouquinho Além da linha Das 30 Jardas E outra coisa Que eu te falo Também Quando você corre Com a bola Aí você trabalha Realmente a parte Física do jogo Você força o outro time A fazer tackles Às vezes Quando você só lança Passa incompleto O time não tem Que fazer tackle É muito mais fácil Então quando você Testa O adversário Fisicamente Te ajuda muito Aí o Stafford O passe para a lateral Do campo Tem muito espaço O Jefferson Tomou uma trombada Ali perto O varinha de 45 Chegou para fechar a porta O Logan Wilson É Então assim De novo Os recebedores dos Rams Estão ocupando a defesa Em passes intermediários E mais profundos Isso está puxando Os linebackers Bem para trás E deixando espaço Para o passe Logo na linha De scrimmage Né E o Luan Romo Pensando Nossa a gente Tem que adiantar Um pouquinho A marcação aqui Isso aconteceu Até com uma certa Frequência No jogo Contra o Kansas City No primeiro tempo E os Chiefs Aproveitaram Aí o Stafford Jogo terrestre E a boa leitura Da defesa No segundo esforço Ali ele consegue O ganho de duas jardas Ainda do Can Akers Você falava agora A pouco do Drake Que apareceu Pouco na transmissão Ele botou uma grana Viu o Paulo Antunes No Odell Beckham Jr Ah é? Mais de meio touchdown E 62 jardas Ou mais Ele já tem 52 E já tem um touchdown Qual a grana Que ele colocou Uma grana importante Eu não sei Mas não foi pouco É a história do dinheiro Chama dinheiro amigo Ah meu Deus do céu Com certeza Ele ligou pro Odell E falou assim Amigo É me ajuda aí É o seguinte Né? Faça Segunda Pra nove jardas Aí o Matthew Stafford Passe forte Pro centro do campo Secamos O Odell Beckham Jr Gloriosamente Paulo Antunes E ele se machucou O Odell Beckham Jr Doze touchdowns Sete touchdowns Recebidos Em vinte e nove jogos Com o Cleveland Browns São sete touchdowns Recebidos Em doze jogos Com o Los Angeles Rams Seria uma Uma tremenda De uma perda Aqui pros Rams Que já estão Sem o Robert Woods Ai Deus Voltamos já Estamos de volta Ao vivo Do SoFi Stadium Parece ter sido Apenas o susto O Odell Beckham Jr Você não tá vendo Na imagem Mas eu tô olhando No campo Aqui tá entrando Na tenda azul Pra ser avaliado Saiu do campo Mancando é claro Mas caminhando Tomara que não seja Nada de mais sério Com o OVJ Um dos grandes nomes Da partida Até aqui Não há dúvida Não há dúvida Nada Porque é o seguinte Cincinnati A tendência É marcar Colocar dois jogadores Em cima do Cooper Cup Né Aí você dá Mais liberdade Pros outros Né E o Odell Beckham A gente sabe Que ele é um jogador De muita qualidade Que ele consegue vencer A marcação individual Né Então Sem o Odell Isso daqui pode ter Um efeito dominó Bem negativo Aí pra Pra Alley Mas jogadores como Van Jefferson Ben Steronek Vão ter que aparecer Olha o barulho Olha a pressão Pra cima do Nath E o Stafford É uma terceira longa Movimentação ali Pra Snap do Henderson Stafford Bem protegido Passe pro centro Do campo A recepção Acontece Adivinha se não Acontece pro centro Do campo Bom trabalho Com o Hopkins O Tyrant cruzando o campo Primeira pra 10 É uma linda bola E o Cincinnati Bengals Mandando um blitz Né É muito mais forte É muito mais forte Que o braço É muito mais forte que o braço Do Joe Burrell Aquele é mais preciso É melhor Mas o braço dele É mais forte Então ele consegue Encaixar a bola Em janelas minúsculas Não tem um jogador Não tem um jogador importante Porque o rugby Porque o rugby é uma baita de uma arma Dentro da red zone As últimas 20 jardas As últimas 20 jardas do campo Primeira pra 15 jardas Já no campo ofensivo Matthew Stafford Olha o fundo do campo Em movimentação Agora o passo errado É incompleto Era o Jefferson Que tava ali na jogada E junto dele Na marcação Já vinha o Eli Eiffel Bom São duas faltas no jogo E as duas faltas Pré Snap Né E essas equipes Elas são duas As mais disciplinadas Da NFL Tá O Cincinnati O time mais disciplinado E os Rams O terceiro time Que menos comete faltas Mas essas duas faltas Aí te colocam Em situações desfavoráveis Né Os Rams já estavam caminhando Aqui pra entrar Na zona de field goal Do McGay Agora vão precisar De pelo menos 10 jardas Segunda pra 15 Tentativa no jogo terrestre Não vai longe Não vai a lugar nenhum Ken Akers E aquela blitz Mandada pelo Cincinnati Bengals Em cima do Stafford Na terceira descida Foi a primeira blitz Do jogo Que os Bengals mandaram Pra cima do Matthew Stafford Não deu certo E aí o time que manda Pouquíssimos blitz Não é a do Cincinnati É muito raro Matthew Stafford Muito tempo Com a bola na mão Em deslocamento Perde o fundo do campo A bola direto Pra Edson Interceptando O Matthew Stafford Jesse Bates Um dos grandes jogadores Da posição na liga Pra ficar com a bola Em cima dos dois minutos Finais Pra explodir o Sofa Stadium O primeiro turnover do jogo Olha Vamos pro break Depois a gente fala Pela ESPN no Star Plus Estamos de volta A bola do Cincinnati Bengals Na reta final Desse primeiro tempo E Paulo Antunes Tivemos touchdowns Será que os números Dos jogadores Que marcaram touchdowns Estão no touchdown De ofertas Magalu Ah sim Tivemos três Tivemos três O camisa três O Del Beckham Jr Anotou O Cooper Cup Camisa dez E também O Tim Higgins Camisa oitenta e cinco Nada Destravou desconto Lá no Super App Exatamente Agora é só ir no Twitter Da Lu Pra ver Já já Vou dar uma olhadinha também Três descontos Destravados Pro fã de esporte Nesse primeiro tempo De jogo Teve uma falta aqui Contra o Cincinnati Depois Da interceptação Uma falta de conduta Antidesportiva Mais um Matthew Stafford Interceptado Forçando uma jogada Na endzone Paulo É E ó O Cincinnati Bengals É o seguinte No jogo contra o Kansas City Os Bengals Mandaram apenas Três jogadores Pra cima do Matthew Stafford E colocaram oito Na marcação Os Bengals Fizeram isso Com frequência Contra o Kansas City E deu muito certo Eles conseguiram Os quatro Saps Em situações Em que mandaram Apenas três Em cima do Mahomes Por quê? Porque o Mahomes Teve que segurar Muito a bola Porque ele não achava Ninguém Livre E aqui o Matthew Stafford Ele se desloca Porque não tinha Ninguém livre Da marcação Ele teve um pouquinho De tempo pra lançar a bola Mas simplesmente Não teve ninguém livre Então O Mahomes Acertou sete de treze Passes Cinquenta e nove Jaras Uma interceptação E sofreu quatro sacks Enfrentando apenas Três jogadores Aí nas trincheiras Com oito recuados E aqui o Matthew Stafford Foi interceptado Pelo Jesse Bates Excepcional First down Cincinnati Dois minutos Para Joe Burrow Ele conecta o primeiro passo E sai para o lateral Ali o Tee Higgins Ao torno do último touchdown Quatro jardas de avanço Segunda pra seis E o turnover Foi Assim A interceptação Foi um problema Pro Matthew Stafford Durante a temporada Irregular A gente falou isso já Né? Com dezessete interceptações O último jogador A liderar a NFL Interceptações E venceu o Super Bowl Foi o Eli Manning Em dois mil e sete Venceu o Invicto No England Patriots Aqui o passe Para o CJ Uzoma A primeira recepção dele Tem pressa O Cincinnati Bengals O campo inteiro Ainda para percorrer Na reta final Desse primeiro tempo O CJ Uzoma Que era dúvida Treinou apenas um dia Essa semana E conseguiu estar pronto Com o Super Bowl É, e foi muito legal Ele lá na No Pep Rally Lá no Dos Bengals, né? Com mais de 30 mil Torcedores presentes Lá em Cincinnati Comemorando a vitória Vamos ver essa jogada Em deslocamento O Burrow Muita pressão Para cima dele Chegou, hein? Ele estava com uma Com uma proteção No joelho esquerdo Ele pegou a proteção E jogou longe E a torcida Foi ao delírio O Uzoma Tem muita personalidade Ele é muito querido Aí no vestiário E é um jogador Importante É um jogador Importante Estava caindo A casa do Joe Burrow O Aaron Donald Chegou pela primeira vez Nele ali No deslocamento Do Joe Burrow Para a lateral Aaron Donald Fora das estatísticas Até agora Nada para ele Ele teve um tackle Pelo menos No primeiro tempo Em todos os jogos Dessa temporada Surreal Olha o passe Aqui a recepção Acontece Na lateral do campo Com o Tyler Boyd Para o relógio Saindo pela lateral 47 segundos Terceira para 6 E a terceira recepção Do Boyd Então Chase com 3 Higgins também E agora o Boyd Com sua terceira recepção Os Bengals com 2 tempos Para pedir E eu acho que é importante Aqui também Eu sei que tem uma batalha Contra o relógio Mas as vezes Quando você é jovem Quando você não tem Muita experiência As vezes você força Um passe Nessa situação É muito importante Aceitar O que a defesa Concede aqui A defesa está concedendo Passes curtos Tem que ter paciência Ok Eu sei que De novo Relógio é um fator Mas a última coisa Que você quer fazer aqui É forçar um passe E cometer uma interceptação Terceira para 6 48 segundos Está longe ainda O Cincinnati Bengals Joe Burrow Vai cair a casa Vai cair a casa Sofreu o abraço O Joe Burrow Leonard Floyd Chegando para cima dele Sacado pela primeira vez No jogo O Joe Burrow Paulo Antunes Pela desigualdade Desse confronto Da linha ofensiva De Cincinnati Com a linha defensiva Dos Rams Demorou para isso Acontecer até Sem dúvida A linha ofensiva Dos Bengals Está jogando bem Mas agora A situação é clara De passe Aí que eu falo Então a defesa Sabe que vai ser um passe E aí encara a jogada De um modo diferente Então muita atenção Direcionada Obviamente ao camisa 99 Isso abre espaço Para os jogadores Aí nas laterais Ron Miller E o Leonard Floyd Então o Miller Estava jogando muito bem Nos playoffs O Donald também O Leonard Floyd Não estava chegando Tanto no quarterback Mas ele é mais do que capaz E aqui saca O Burrow E agora São os Rams Que vão ter Uma última oportunidade Aqui para tentar Um fio gol Vamos ver aqui O ponte Do Cincinnati Bengals Na reta final Do primeiro tempo De jogo Quase metade Do Super Bowl Já se foi Vamos ver aqui O retorno Dos Rams Não vai longe Não vai além Da linha das 40 jardas Vai ter aqui 30 segundos O Matthew Stafford Bastante tempo Ele precisa de 25 jardas Ok Ele precisa de 25 jardas Com um tempo para pedir A tempo Voltamos já De volta Super Bowl 56 30 segundos Finais do primeiro tempo Ali Os Rams Sob o comando do McVay 47 vitórias E uma derrota Viverando Após o intervalo A única derrota Nessa temporada Na última semana Na semana 18 Para o San Francisco Forinari Vamos ver o que faz Aqui o Matthew Stafford Nos 30 segundos Dos finais Por enquanto Vai dando Rams 13 a 10 Tudo indefinido Para esse Super Bowl 56 Movimentação do Cooper Cup Stafford Stafford 25 jardas pra entrar no alcance do kicker Matt Gay segunda pra 10 Stafford passe forte a recepção acontece com o Cooper Cup ainda não deu o first down é, o Cup poderia ter saído pela lateral aí pra preservar tempo né, que ele erra ele tentou o first down mas seria melhor sair numa terceira pra duas jadas e economizar um pouquinho de tempo então agora os Rams precisam utilizar o seu último tempo então aí complica porque se você jogar uma completar um passe aí no meio do campo você vai ter que ir rapidamente pra linha de scrimmage pra jogar a bola no chão pra parar o relógio e depois chutar se tivesse um tempo pra pedir seria diferente e sobre o Adele Beckham Jr. Nardini Paulo o retorno dele é questionável listado como questionável o problema dele no joelho joelho que ele já machucou antes da sua carreira então repito listado como questionável o retorno de Adele Beckham Jr. ele teve uma ruptura ele teve uma ruptura de ligamento cruzado o joelho esquerdo né o joelho esquerdo né o louco terceira pra uma jarda Matthew Stafford vem o passe forte e é incompleto é incompleto buscando o Jefferson dupla marcação ali pra cima dele estavam acompanhando de perto e também o Auzi é o Auzi é passo a passo e os Rams não vão arriscar e eu acho que é a decisão correta né 12 segundos agora tem assim tem que ficar de olho também num fake aqui viu nada porque os Rams gostam de uma graçola de vez em quando 12 segundos do relógio e na metade do campo é eu acho que não é o momento mas e não será aí a bola que vai entrar na endzone vai ter 4 segundos aqui deve ajoelhar na bola o Joe Burrow e nós vamos pro intervalo dentro de mais alguns instantes nesse Super Bowl 56 com tudo indefinido pro segundo tempo quem será campeão os Rams pela segunda vez ou o Cincinnati Bengals um dos times mais antigos da liga pela primeira vez na sua história na sua terceira oportunidade no Super Bowl perdeu as duas primeiras para o San Francisco 49ers e volta agora com uma grande surpresa da temporada para enfrentar o Los Angeles Rams aí está zerado o cronômetro nesse primeiro tempo de jogo 13 para o Los Angeles Rams 10 para o Cincinnati Bengals metade desse último jogo da temporada já foi senhoras e senhores é o ocaso da temporada vamos conhecer o campeão resta metade do jogo Rams ou Bengals passam suas apostas porque não tem nada decidido voltamos já e as PNs da Plans o esporte passa aqui intervalo de jogo no Super Bowl 56 jogo completamente aberto 13 a 10 os Rams começaram melhor mas os Bengals encostando no segundo quarto é e vale lembrar a estatística que o Ori falou 45 a 1 a campanha do Shane McVay com os Rams liderando o intervalo mas do outro lado a gente tem o terceiro melhor saldo de pontos da NFL no segundo tempo de quem? do Cincinnati Bengals o Zach Taylor está fazendo magia no intervalo nessa temporada e a linha ofensiva até que está segurando só um sec sim e muito passe rápido longo como a gente falou bastante na semana do Ligue destaque claro para aquele passe de 46 jardas para o Jamar Chase mas vamos para Los Angeles Fernando Donardini Paulo Antunes com os melhores momentos desse primeiro tempo Boa Renando diverte uma terceira descida e depois o Odell Beckham também uma terceira para três aqui mano a mano contra o Owuz e aí anota o Mike Hilton perdão anota o touchdown foram duas recepções para o Odell 52 jardas um touchdown ele saiu machucado e a volta dele é questionável reta final do primeiro quarto Jalen Ramsey vacilando o Jamar Chase com uma belíssima rota mas o Jalen Ramsey no meio da rota olhou para trás achando que ia ser um passe mais curto perdeu equilíbrio perdeu velocidade e o Jamar Chase são simplesmente maravilhosas só que aí o Ramsey numa terceira para 10 marcando o Tee Higgins apareceu bem para forçar o fio gol de 29 jardas aí do McPherson Joe Burrow 12 de 18 114 jardas nessa primeira etapa agora no segundo período Matthew Stafford achando o Odell né queimando aí o camisa 22 aí o Tito B. Owuz e aí mais uma jogada dinâmica aí para o camisa 3 dos Rams e aí logo na sequência o Stafford lançando para o seu running back né o Henderson achou o Henderson contra o Hendrickson jogador de Cincinnati e com isso um ótimo avanço e aí numa segunda para quarto para quatro Cooper Cup completamente livre na endzone touchdown 13 a 3 né o time errou o extra point Cooper Cup 3 recepções 40 jardas no jogo e aqui o extra point que não funcionou né os Bengals até que tentaram retornar o extra point lá para touchdown mas não deu certo bom os Bengals finalmente entraram na endzone aqui na metade aqui na metade do segundo quarto aproximadamente com mais uma bela recepção aí do Jamar Chase 3 recepções 62 jardas mas não foi o Joe Burrow que teve o passe para TD do Cincinnati foi o Joe Mixon achando aqui o Tee Higgins 3 recepções 3 recepções para o Tee Higgins aí na primeira etapa e depois o único turnover do jogo né os Bengals nessa jogada optando por mandar apenas 3 para cima do Matthew Stafford colocaram 8 na cobertura Jesse Bates muito bem postado interceptação passe curto aqui do Stafford foram 17 interceptações durante a temporada regular e o Bates aí com o roubo de bola então 9 first downs para Cincinnati 8 para LA 155 jardas para os Bengals 184 para os Rams que lideram por 3 a 10 rápido intervalo e ó se prepara aí porque o que eu estou vendo aqui da armação do palco do show do intervalo olha vem coisa muito grande tem vários carros aqui tem coisa muito grande vindo por aí como disse o Dr. Dre vai ser o melhor show do intervalo da história do Super Bowl voltamos já show do intervalo show do intervalo chegando é o hip hop que toma conta é um ritmo que faz parte de LA está na cultura de LA e tem Snoop Dogg Eminem Dr. Dre Kendrick Lamar Mary J tem carros eu estou curioso será que vai ser a pegada do meu Need for Speed em algum momento vou chamar o Vin Diesel o Vin Diesel o The Rock já está lá enfim show do intervalo vindo aí você falou no abre para você o Full do Prince é marcante mas esse aí pode bater estou ansioso esse aí acho que vai ser legal e pelo que a gente estava escutando o pessoal que está lá vendo a montagem do palco que eles já vão contar mais para vocês mas está está impressionante está impressionante pelo jeito então promete esse estádio eu já falei para o Kurt não estádio é um estúdio de TV que os caras construíram em Los Angeles com o Campo lá no meio então acho que para a TV também vai ser um espetáculo daqueles tão prometendo o melhor show que já teve tem surpresas o Snoop Dogg falou vamos ver o que eles fazem e vamos ver o que o Fernando Nardini conta para a gente dessa montagem no palco Renando é uma coisa muito diferente é uma coisa muito diferente todas as promessas que eles fizeram na entrevista coletiva na última quarta ou quinta-feira eu acho que vem algo muito grande para a gente acompanhar nesse show do intervalo repetindo o Dr. Dre disse que vai ser o maior show da história que a NFL demorou muito para privilegiar o hip hop num show de intervalo do Super Bowl e que esse vai ser o maior show da história no mesmo dia em que o Snoop Dogg disse Paulo Antunes que eu sou o maior de todos os tempos é não sei se ele é o maior de todos os tempos tem outros né assim o meu favorito é o Tupac Chico esse para mim é o número mas cada um tem o seu favorito vai começar vai começar o show do intervalo com os astros do hip hop no SoFi Stadium pontagem regressiva vem aí Mary J. Blige vem aí Eminem Dr. Dre Kendrick Lamar Stoop Dog sobe o som sobe o som o SoFi da-da-da-da-da-da é o é o é o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. The National Football League thanks you for watching the Super Bowl 56 halftime show. NFL.com slash – Estamos de volta, um grande show do intervalo E aqui uma jogada, uma imagem de grande conexão e estabilidade Nesse primeiro tempo, Paulo Antunes Sem dúvida, a linha ofensiva se mostrando bem estável Aqui, protegendo o quarterback Dando tempo pra ele lançar a bola E olha só, o Jamar Chase mantendo o equilíbrio mesmo Com um bonito passe, né? Mas estava difícil, agarrando apenas com uma das mãos Então, sem dúvida, uma jogada, uma ação ofensiva maravilhosa do Cincinnati Bank Perfeitamente, quando a gente fala de estabilidade Tem que falar da internet da Claro A internet da Claro que brilha com a maior estabilidade Confirmada pelo Speedtest e velocidade de até 1 giga Você acessa o QR Code que está aparecendo na sua tela E fica sabendo mais a internet da Claro com estabilidade E veremos com toda a certeza no segundo tempo Outros lances de grandes conexões entre os quarterbacks E as estrelas deste Super Bowl 56 Todo o segundo tempo ainda pra conhecermos o grande campeão da temporada Cincinnati Bengals ou Los Angeles Rams Vamos a São Paulo, Renando e Curte Estamos aqui nesse intervalo grande show, hein? Grande show Espetáculo, espetáculo Meu novo show preferido, de verdade Não sei se é o meu novo preferido, mas eu achei muito bom Foi muito bom Foi muito bom Muito bom mesmo Com as surpresas Sim, sim O Emmanuel também se arrepia Palco legal Enfim, vamos falar do jogo? Vamos, vamos lá Vamos falar do jogo A gente viu aqui aquela conexão do Jamar Chase O tipo de jogada que a gente comentou durante a semana no League Que o Burrow faz bastante Exato, é o que mais fez Aliás, nenhum quarterback teve um rating melhor em profundidade para mais de 20 yards O que ele é que, outra jogada que a gente separou, o play action, né? A proteção acontecendo aqui para o Matt Stafford e o Cooper Cup numa rota cruzando o campo Isso aí é o feijão com arroz do ataque dos Rams Que em alguns momentos da temporada não aconteceu, né? Que a gente não viu um volume terrestre e tal Naquele jogo contra os Packers, por exemplo, estava desaparecido Tá aí a execução perfeita da rota do Cooper Cup no fundo da endzone E aberto por quilômetros, né? E era uma coisa que os Rams faziam muito com o Jared Goff Fizeram menos nesse ano com o Stafford Mas apareceu no Super Bowl justamente Tá cara, ele tá aberto aqui por coisa de 7 jardas Impressionante como foi bem desenhado essa jogada no momento certo Mas vamos ver como fica o jogo no segundo tempo para o Cooper Cup E afinal de contas o Odell tem um retorno questionável E aí você pode ter mais dobras em cima do Cooper Cup E quem tem que aparecer o Van Jefferson, né? Numa potencial ausência do Odell no segundo tempo Mais uma pausa, daqui a pouco o segundo tempo do Super Bowl 56 Ao vivo, direto lá de Los Angeles Estamos de volta Super Bowl 56, daqui a pouco todo o segundo tempo Vamos conhecer o campeão da temporada Vamos curtir cada segundo desse segundo tempo Porque depois É só em setembro Que a gente vai voltar a ter a NFL de novo Na tela as estatísticas desse primeiro tempo aqui Os destaques 12 de 18 passes completos para o Matthew Stafford 165 jardas, 2 touchdowns de interceptação Do outro lado o Joe Burrow 12 de 18, também 114 jardas para ele O Joe Mixon puxando esse ataque Do Cincinnati Bengals com 7 corridas 40 jardas Passe para a touchdown do Joe Mixon Tudo indefinido E a expectativa aqui para saber as notícias Do Odell Beckham Jr. que tem o seu retorno Questionável para a partida Paulo Antunes vem aí o segundo tempo Nada definido para o Super Bowl 56 Nada definido Os dois quarterbacks tiveram alguns momentos O Joe Burrow acertando aquele passe em profundidade Para o Jamar Chase, por exemplo O Matthew Stafford, dois passes para TD Só que o Matthew Stafford também teve uma interceptação E o jogo terrestre do Cincinnati Até que deu uma encaixadinha Então se o Cincinnati conseguir Acionar mais o Joe Mixon aqui no segundo tempo Só vai ter um ataque mais equilibrado Já falei da importância disso Vamos ver se os Rams Que estão procurando bastante o jogo terrestre Vamos ver se eles conseguem estabelecer um pouquinho o jogo corrido Tudo indica que no quarto período Vai ser uma batalha entre o Matthew Stafford e o Joe Burrow Mas não são os únicos dois bons jogadores hoje em campo Tem muitos outros em volta desses dois E também as duas defesas são bem, bem competentes Eu senti que a linha ofensiva dos Bengals É, Nardini Fez um trabalho sólido, né? Sim Fez um trabalho sólido Apenas um sack para a equipe dos Rams Eu pensei que com certeza teria um pouquinho mais de pressão em cima do Joe Burrow Agora, ele foi pressionado em outras jogadas Teve que jogar a bola fora Às vezes foi incomodado Lançou um passe errado Tá? Então a pressão incomodou em alguns momentos Mas ele foi tacliado com a bola Apenas uma vez atrás da linha de scrimmage hoje Então vamos ver se o Aaron Donald Que ainda não fez muita coisa Em termos de estatísticas Vamos ver se ele aparece mais no jogo E também o Van Miller Que até agora não fez muita coisa também Vamos nessa Vai começar o segundo tempo Vai recolocar a bola em jogo aqui O Los Angeles Rams Vamos nessa Para a definição do campeão da temporada A bola direto para a Endzone é touchback, Ari Duas informações interessantes A primeira delas é que o time que venceu o Caro-Coroa Perdeu os últimos sete Super Bowls Os Bengals venceram o Caro-Coroa E vão ter a posse de bola aqui nesse segundo tempo A segunda é que o Matthew Stafford agora Igual ao Kurt Warner Com 49 passes para a touchdown Incluindo os playoffs É o maior número de passes Incluindo o playoffs É de 50 Do Tom Brady Está de volta aqui o Joe Burrow Kurt Warner Quarterback E MVP do Super Bowl Vencido pelos Rams Ainda em St. Louis Tem uma queimada de largada aqui Aparentemente em Burrow Faz o passe A recepção acontece espetacular Lá vem o Cincinnati Bengals Lá vem o Cincinnati Bengals É free play Ele não está nem aí que é o Jalen Ramsey Lá em cima do Higgins E que a marcação está boa Ele simplesmente lança a bola e fala assim Higgins, você tem envergadura Volta, ganha essa bola Confio mais em você do que no defensor Belo ajuste aí do Higgins O Jalen Ramsey Perdendo equilíbrio Pela segunda vez No passe em profundidade Talvez o melhor Cornerback da NFL Sendo queimado Duas vezes hoje Uma vez pelo Chase E agora pelo Higgins E pela primeira vez na partida O Cincinnati Bengals Está na frente No placar Vamos ver a jogada novamente É uma marcação em zona Jalen Ramsey não pode permitir Obviamente nada em profundidade Ele sentiu que ele foi puxado Ele estava acompanhando bem o Higgins Sentiu que ele foi puxado E que deveria ter tido uma falta Aí foi, hein? Foi, hein? E foi E foi E foi puxado E foi Deveria ter sido falta O Higgins puxa a grade Do capacete do Jalen Ramsey Claramente O juiz estava mal posicionado Ele estava atrás da jogar Ele não tinha como ver Esse puxão Pelo posicionamento do juiz Não tinha como ver Né? E o Jalen Ramsey aqui Reclamando Com toda a razão Mas vale o touchdown Joe Burrell Começa pegando fogo De 13 a 3 Rams Agora a gente vê 17 a 13 No marcador Vamos ver aqui o retorno Do Los Angeles Rams Não vai nem até a linha De 20 jardas Trabalha bem O Special Teams De Cincinnati Falta claríssima Em cima do Jalen Ramsey Do T Higgins Puxando a grade Do capacete Não vista Pela arbitragem Num lance Crucial, hein? Num lance Que abre o segundo tempo Desse jeito E dá pela primeira vez A liderança Aos Bengals Começa quente O segundo tempo No SoFi Stadium Aí de novo O Matthew Stafford De volta ao campo Indica um blitz ali A defesa De Cincinnati Stafford Trabalhando o centro Do campo Interceptado Interceptado O Matthew Stafford O Alruzi Ficando com essa bola Depois do passe Depois do drop A bola é dos Bengals E numa ótima posição De campo Espetacular O trabalho Da defesa Dos Bengals Paulo Antunes Que começo Trágico De segundo tempo Para os Rams O passe Não foi perfeito Mas o Skoronek Poderia ter feito Um trabalho melhor Nessa bola Então é o Doink Hello bola Mais feliz Da noite Aqui para os Cincinnati Bengals Bola desviada Interceptação Dá tudo certo Para Cincinnati Em 22 segundos Aqui E tudo errado Para os Rams Cincinnati tentando Abrir uma boa vantagem Agora no placar Inacreditável Inacreditável Passe rápido Para o John Mixon E agora temos Uma invasão No campo Temos uma invasão No campo O segurança Já consegue Dominar ali O invasor Nardino Diga ali Eu não falei nada Durante o hino Obviamente Mas Como todo mundo Prestou atenção Aqui no hino Aqui na nossa frente Aqui embaixo Onde tem esse túnel Aqui Obviamente O pessoal não está vendo O fã pulou ali E tentou invadir o campo Durante o hino Dos Estados Unidos Eu fiquei prestando atenção Ele não deu três passos E ele já foi dominado Aqui por seguranças Então é a segunda invasão De campo Que a gente deu hoje Aqui Claro A transmissão Como de costume Não mostra Era um Torcedor Com uma faixa Na mão Algum protesto Que evidentemente Daqui Não conseguimos enxergar Daqui a pouco Aparece uma foto Aí em rede social Segunda para 10 É o Cincinnati Bengals Já perto da Redzone Na linha De 29 jardas Bem do pocket Ali o Joe Burrow Vai com as próprias pernas Empurrado ali Pelo Aaron Donald Jogado longe E o tempo vai esquentar O tempo vai esquentar Ali no sideline Aaron Donald Na jogada Depois de tirar Do campo O Joe Burrow É Não fez nada O Aaron Donald Joe Burrow Estava em campo E foi empurrado Né Agora Nenhum Jogador de linha Ofensiva Gosta de ver O seu quarterback Levando um tranco Aí De um defensor Então o Aaron Donald Aqui a velocidade Impressionante O tamanho dele Consegue acompanhar Aqui Empurrou Estava dentro de campo Jogada mais do que legal Só que o Camisa 60 46 Aí o Trey Hopkins Não curtiu Muito barulho E pressão Para cima do Burrow É terceira Para 10 Uma terceira Longa A defesa Dos Jogos Tentando dar Uma resposta Aqui Depois de um Começo Complicadíssimo Joe Burrow Solta o passe Pro Jamar Chase Não chega Uau Mas meia jada Né Tem que ir Mas é aquela coisa Não sei nada Eu sinceramente Essa é menos de uma jada Ok Mais de uma jada Eu chuto fio o gol Nem nesse momento Tão favorável Cara Eu acho que Se você não consegue aqui O momento favorável Vai embora Momento vai para o outro time Né Então assim Quarta Para menos de uma jada Ok Mas era uma terceira Para 10 Com os Rams Atacando o quarterback Joe Burrow Sabia que ia ter que se livrar Rapidamente da bola E a gente está falando Do talento do DeMar Chase Depois da recepção E quase que ele chegou No first down Joe Burrow Foge do pocket Com as próprias pernas Consegue o first down Logo E as correntes É primeira para 10 Nada Quantas vezes que vimos isso No segundo tempo Da final da AFC Joe Burrow Pressionado Muitas vezes Escapando das garras De vários defensores Do Kansas City Ganhando primeiras descidas Com as pernas Né Aqui ó Ele viu que tinha uma abertura E ganhou a primeira descida Bom trabalho escalando o parque Bom trabalho sentindo A pressão Boa presença no parque First down Belíssima conversão Dos Bengals Entrega para o jogo terrestre Um avanço ali De duas jardas No máximo Por terra No Cincinnati Bengals Segunda para oito jardas É o segundo tempo Do Super Bowl 56 Muito obrigado A você ligado Nos canais ESPN Em todo o Brasil No último jogo De uma grande temporada Na melhor cobertura Do futebol americano Joe Burrell O passo lateral A recepção acontece Com o CJ Ozoma Vai ter uma terceira Ali para três Quatro jardas Do Cincinnati Bengals E aqui a resiliência Do Cincinnati É impressionante Ver um time Tão jovem Com tantas viradas Enfrentando tanta Tanta diversidade Na pós temporada E sempre dando conta É uma coisa impressionante Tem que tirar o chapéu Para esse rapaz aí O Zack Taylor Treinador Em sua terceira temporada Com o Cincinnati Bengals E pegou um time De terra arrasada E levou ao Super Bowl Em duas temporadas Joe Burrell Joe Burrell Deu ruim para você Joe Burrell Quem disse Quem disse Que ele não vinha Aaron Donald O abraço da morte No Joe Burrell É dessa vez Os Rams mandando Um blitz Um blitz E também teve Stunt Aqui na linha De scrimmage Não no lado Do Aaron Donald Mas no outro lado O Aaron Donald Simplesmente manda Mano a mano Contra o right guard E simplesmente venceu No Bull Rush Na força física Empurrando o jogador Para trás Ele não tentou Passar para um lado Ou para o outro Ele falou assim Eu vou te empurrar Para trás No colo do seu quarterback Então o Aaron Donald Aparecendo no momento Crítico E o Phil E o McPherson Segue a sua rotina A sua doce rotina Agora 14 de 14 Na pós temporada Batou o recorde Igualou o recorde Igualando o recorde 20 a 13 Voltamos já Gave me my ability To just react quick And be explosive If you drew up A nightmare For offensive linemen That would be Aaron Donald Let's go town Let's keep the train rolling Let's go Aaron Donald Rips him to the turf I'm on the field I'm just a whole different person Turned into a monster He's amazing I don't know what more to say He's one of one He's one of a man That's right He's a legend Best interior threat In the game You can't stop him He's a machine I ain't gonna do this Simple Come on Get you ready 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 Estamos de volta com o Super Bowl 56, 20 para o Cincinnati Bengals 13 para o Los Angeles Rams Chegou o Aaron Donald Ari Ferreira de Aguiar Pois é, apareceu o Aaron Donald Ele tinha um tackle até então no jogo Apareceu pra cima no Joe Borrow O Paulo falava sobre a média de idade Do Cincinnati Bengals 25 anos 25,8 Anos de idade A média do time O time mais jovem A chegar ao Super Bowl Desde o Miami Dolphins De 1971 E também tinha a mesma média de idade 25,8 anos Vamos para a sequência desse terceiro período Os Bengals Os Bengals durante a temporada regular Campeão 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 E agora Não tem o Odell Beckham Então coloca muita pressão também em cima do Cooper Campeão Então agora uma terceira para oito É óbvio que é uma situação de passe Mas vamos ver Esse passe Ali o Jefferson Para o centro do campo O lado direito Quebrando tackles Carro a bola dessa vez A quantidade de infiltrações que a defesa dos Bengals Está conseguindo Está conseguindo para travar esse jogo terrestre Esse pau Antunes É E o Sam Hubbard Está quarto anista De Ohio State A gente falou do Tyler Boyce Jogadores que vem sofrendo ao longo dos anos Lá em Cincinnati Com as derrotas Mas o Sam Hubbard Mesmo com todos os problemas dos Bengals Aqui nos últimos anos Tem sido um dos ótimos jogadores de defesa da liga Ele fez uma ótima jogada aqui Com terceira para cinco Os Rams Cinco de nove hoje Sucesso em terceiras descidas Henderson Flip wicker Olha o Cooper Campe Errou o passe para o Metro Stafford Errou o passe o Cooper Campe Misericórdia Paulo Antunes Recebe tanta bola redondinha do Stafford Lançou um tijolo agora o Cooper Campe É E a jogada meio atrapalhada aqui né Porque houve a infiltração do Cincinnati Então você vê que o Henderson Ok ele consegue dar a bola para o Cup Mas tinha um trânsito lá né Estava meio complicado E o Cup de novo né Lançando desequilibrado Não é a dele E o passe foi alto demais Mas o Matthew Stafford estava livre Vamos para a tentativa no field goal Gol do McKay Sem problemas No meio do Y Coloca mais três pontos no placar O time do Los Angeles Rams Para diminuir o prejuízo 20 a 16 20 a 16 É o terceiro período Menos de seis minutos Voltamos já Esse é o momento de você pensar na sua vida Igual a gente que está sempre pensando em você Para que você não precise pensar em banco Aliás Quem é que fica pensando em banco Em um momento desses C6 Bank Olha só Se a sua casa tem internet Claro Net Virtual Ela tem o sol da Claro Aí Ela brilha Brilha com fibra E até 1 giga de velocidade Brilha com a internet líder A mais escolhida Brilha com a maior estabilidade Confirmada pelo Speedtest Aproveite Claro Net Virtual Agora 350 Mega Por 99,99 Confie na maior estabilidade Com a Claro A casa brilha I said it earlier in the year When we started You know Making some of these comebacks And I never feel like We're out of it It is no fluke It is a fact The Bengals Are headed To Super Bowl 56 If you would have told me When I got drafted That we'd be here this year It would be a shock But Nothing surprises me now Estamos de volta A menos de 6 minutos Para acabar o terceiro período 20 a 16 Não rolou um LA Special Paulo Antunes Deu ruim É, deu ruim, né? Quer dizer, deu certo No passe do Joe Mixon Para o Higgins Na endzone Ele estava assim Desequilibrado também Mandou um passe perfeito Joe Mixon Running back Dos Bengals Não está acostumado A lançar passes Mas deu certo Naquela ocasião Aqui para os Rams Tinha o Matthew Stafford Livre, né? O quarterback Geralmente lança passes Mas o Cooper Cup Errou o passe E estava lá Para ganhar a primeira descida, né? Enquanto a gente vê O lindo Peer Aqui de Santa Mônica Ah, vocês foram lá Você, Ari Ferreira Foram lá tomar um bronze, hein, Ari? Ah, fim da rota 66 Vamos nessa Para os seis minutos finais Do terceiro período É o Super Bowl 56 Último jogo da temporada Quatro pontos A vantagem do Cincinnati Bengals Tentando o primeiro título Da sua história Essa bola vai direto Para a Endzone Lá vem de novo Joe Cool O Joe Burrow Joe Cool Né? Que Que era o apelido É o apelido ainda Do Joe Montana Né? O Joe Montana Tão frio Nos momentos mais críticos Incluindo uma grande vitória Em janeiro de 89 Contra o Cincinnati Bengals O time perdia por 16 a 13 Joe Montana conduziu A campanha da vitória Com um passe certeiro Para John Taylor Mas agora estão chamando O Joe Burrow De Joe Cool Porque sob pressão Ele é muito tranquilo também E aqui o Joe Mixon Avançando 3 jardas No jogo terrestre Para o pessoal de Cincinnati Esse é o melhor Joe Já tem até camiseta Esse é o melhor Joe E um verdadeiro vencedor Nardini Um cara que Começou A sua carreira no college Em Ohio State Não deu certo lá Transferiu os estudos Para a LSU Em uma temporada Foi incrível Com mais de 60 passos Para a touchdown Venceu o prêmio Heisman Venceu o título E aí uma escolha De número 1 E agora está aqui No Super Bowl Olha o Joe Burrow Não vai alugar nenhum Cresceu para cima dele O Ernest Jones Sacado o Joe Burrow Olha o Los Angeles Rams Tentando mudar o jogo Paulo Então os Rams Faz o passe Faz o passe É incompleto É passe incompleto Vem o Punt Vem o Punt De Cincinnati Vai ter a bola De novo Vamos aí para o Punt Do Humber A linha de 35 Vamos ver o retorno Quase até a metade Do campo E lá vem de novo O Matthew Stafford Deip Foers Puxa na L.A! O.B.J. Eu te disse! Eu te disse! Eu tenho certeza que estou feliz por ter tantas pessoas naquele quarto que merecem isso, também. Vamos para o jogo. Todos estamos procurando por um outro, desejando o melhor para um outro, e tentando sair e fazer isso feito. Estamos de volta com a linda imagem do SoFi Stadium. Apoiteceu em Los Angeles, 4 minutos e meio para terminar o terceiro período de jogo. Por enquanto, 20 a 16 para o Cincinnati Bengals. Como esse saque aí em cima do Joe Burrow, Nardini, agora ele é oficialmente o quarto quarterback mais sacado na história da NFL em uma mesma temporada. 67 sacks. Ele está atrás do David Carr em 2002, que teve 76. Do Randall Cunningham em 86, que teve 72. E o David Carr de novo, com 68 sacks em 2005. E agora em 2021, o Joe Burrow, incluindo o playoffs, 67 sacks numa mesma temporada. E coitado do David Carr, que em 2002 teve 76 e 3 anos depois, 68. Nossa Senhora! Aquelas linhas ofensivas do Houston eram trágicas, né? O Houston que entrou na liga no mesmo ano que o David Carr foi draftado. Aí o Stafford vinha muita pressão para cima dele. Ele tirou um passe rápido ali para o Jefferson. não chega até a linha de scrimmage. Vem o tackle imediato ali do Logan Wilson, mas a pressão estava chegando grande para cima do Stafford. Ó, além... Falando ainda dos sacks aqui, são cinco sacks dos Rams, né? Olhando aqui, são quatro sacks da equipe de Los Angeles aqui nessa partida. O Joe Burrow, ele foi sacado pelo menos cinco vezes por cinco times nessa temporada. Temporada regular. Esses times venceram quatro jogos contra Cincinnati, sacando o Joe Burrow pelo menos cinco vezes. Quatro vitórias, uma derrota. Nos playoffs, um e zero para o Joe Burrow sendo sacado pelo menos cinco vezes. Ele foi sacado nove contra a Tennessee. E venceu por 19 a 16. O recorde de sacks sofridos no Super Bowl é de cinco sacks. Ninguém nunca sofreu seis. Ele pode ser o primeiro, o jogo ainda tem muito para acontecer. Corre risco, hein? Corre risco. A gente falava vindo para cá de manhã. Imaginar menos de cinco sacks. Tamanha desigualdade entre as duas linhas. Era difícil. Está chegando perto aqui, o Los Angeles Rams, na sua caça ao Joe Burrow. Achamos aí de quatro minutos para terminar o terceiro período. E aí, Stafford? E aí, Stafford? Toma uma pancada, mas tira um passe ali para um avanço de quatro jardas. A recepção do Cam Akers. Olha aí, os Bengals fazem um trabalho excepcional em cima do Cooper Cup, hein? Mike Hilton, camisa 21, alinhado na frente do Cup. É, olha aqui a encrenca. E de novo o Matthew Stafford está na pior. Está de novo na pior o Matthew Stafford. DJ Reader chegando para cima dele. Ah, fantástico, né? Segundo sacks do Cincinnati Bengals, o Matthew Stafford sai mancando. E o Hendrickson, você vê que o Hendrickson, ele comemora, porque o Hendrickson, ele ganha do Whitworth, ele força o Matthew Stafford aí para frente. E aí, ele fica nos braços do DJ Reader, que é muito bom contra o jogo terrestre, mas não é a dele atacar o quarterback. Mas aqui ficou com a sobra e forçou o punt. Vamos ver esse punt aqui, que sai ali na linha das 15 jardas perto disso. É a defesa de Cincinnati também dando a resposta. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem mais. Menos de três minutos para terminar o terceiro período. Voltamos já com o Super Bowl 56. Vamos lá. 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 e Bengals, 20 a 16. Agora, Paulo, é impressionante, você falou, destacou agora há pouco, como o Cincinnati Bengals consegue tirar o Cooper Cup do jogo. É verdade, ele tem um touchdown, mas muito menos acionado do que de costume, gerando muito menos javas do que o habitual. Sim, muito menos. Por quê? Porque eu falei do Mike Hilton. Mike Hilton é um dos melhores cornerbacks da liga. Então, quando pedem para ele marcar no mano a mano, ele aparece bem. E ainda tem o apoio do safety. E aí você tem os outros jogadores que não são grandes jogadores nesse momento, porque o Odell Beckham está fora. Olha o Joe Burrow tentando sobreviver, mas não consegue. Vem o sack de novo, para cima do Joe Burrow. Assim, de novo, Beckham fora. Então é difícil você contar com o Hopkins, com o Skoronek. O Jefferson é um cara que tem um pouquinho de dinamismo que precisa aparecer mais, especialmente em passes longos, né? Mas a pressão agora dos Rams está chegando. E dessa vez foi o Von Miller que chegou por trás e forçou o Joe Burrow a ir para frente. E ele ficou nos braços do Robinson. Mais um sack. É o quinto sack dos Rams no jogo. Joe Burrow, e lá vem pressão de novo. Lá vem pressão de novo! Pressão de novo e o sack do Von Miller. Esse é um monstro. Esse é o MVP de Super Bowl. Sacando o Joe Burrow ao Paulo Antunes. O que esperávamos no primeiro tempo está acontecendo agora, hein? Perdeu energia à linha ofensiva. E o interessante aqui da linha defensiva, né? O Von Miller está alinhado aqui pela lateral contra o Prince. Ele vem para o meio. Você viu essa jogadinha aí? Né? Esse stun? Ele vem pelo meio aqui. Ele sai do Isaiah Prince. E chega em cima do Bull. Então os Rams estão encontrando formas de pressionar e com frequência o Joe Burrow aqui no segundo tempo. Terceira para 22. Se o passe para o centro do campo, a recepção acontece e vai até a linha das 20 jardas. O Mike Thomas. Nadine. E aí com esses dois sexes ele se torna o quarterback mais sacado da história do Super Bowl com seis sexes. Com cinco sexes a gente tinha o Tom Brady, o Peyton Manning, o Brad Favre e o Roger Staubach lá no Super Bowl XII. Então o Joe Burrow é o quarterback mais sacado da história do Super Bowl. Tom Brady sacado cinco vezes no Super Bowl XII, né? Com aquela vitória histórica do New York Giants contra o New England que estava 18 e zero. Que punch horroroso, hein? Que punch horroroso quase na metade do campo. Vai voltar aqui o Matthew Stafford. Vai voltar para o campo o ataque dos Rams. restando aí 36 segundos para terminar o terceiro período. E o punch acabou saindo muito curto do Kevin Hubbard. Vamos ver aqui o que faz os Rams quase que consegue dobrar a esquina e escapar da marcação ali no jogo terrestre o Kevin Akers. Lava lá o Vom Bell para fechar a porta. É, o Cincinnati Bengals cara, é um time sensacional contra o jogo terrestre. É, quinta melhor sexta melhor defesa contra o jogo terrestre. Os Rams ficam na quinta posição. Eu falava do Kevin Hubbard, o punter, ele é um dos únicos jogadores do time que eram vivos no último Super Bowl de Cincinnati. Ele e o Clark Harris que é o long snapper. Todos os outros não eram nem nascidos ainda quando o Cincinnati Bengals foi ao Super Bowl pela última vez. E aqui o zero do cronômetro no terceiro período. Zerado o cronômetro no terceiro quarto, resta um quarto da temporada, resta um quarto para o Los Angeles Rams tentar dar um jeito de virar esse jogo. Well, he's at his absolute best when he has no other choice but to be. Pressure is a privilege, you know what I mean? Stafford has played lights out. Matthew Stafford puts it in the pings. Joe Burrow is no new guy to adversity. Shotgun snap to Burrow. Throws it into the end zone for Chase. Touchdown! If you would have told me before the season that we'd be going to the Super Bowl, I probably would have called you crazy, but nothing surprises me now. I know the kind of guys that we have. We're back. We're going to start the fourth period. Cincinnati Bengals, for now, staying with the first Super Bowl of the South. It's a long history. 20-16. Vem, vem aí o 4-4 ali. É, e os Rams com 6 sacks no jogo é a melhor marca da franquia Rams desde que os sacks começaram a ser tentados lá em 1963. Então, Joe Burrow está sendo mais do que sacado, e os Rams estão batendo os seus próprios recordes. E lá na bolsa de apostas, o over and under de sacks para esse jogo era 5 e meio. Os Rams bateram sozinhos, só eles. O recorde, a linha de apostas de seco para cima. E já temos oito no total no jogo, porque os Bengals também tem dois. Vamos com o Matthew Stafford. Para começar, under center aqui, o quarto e último período. Cam Akers. Nada. Nada. Nada no jogo terrestre. De novo, Sam Hubbard. É, os Rams tentando, mas sem qualquer sucesso correndo com a bola aqui. 11 tentativas para o Akers, 13 jadas. Uma média de um pouquinho mais de uma jada por corrida. O Henderson voltou para o time e não tem nada para o Sonny Michel hoje, hein, Paulo? É, uma corrida, três jadas para o Michel, quatro para o Henderson, sete jadas. Quer dizer, um jogo terrestre que produziu até agora 30 jadas. Muito pouco. Stafford soltando o braço incompleto buscando o Van Jefferson. Olha, esses cornerbacks, tem que tirar o chapéu para esses cornerbacks aqui do Cincinnati Bengals, tá? É, e também para o Luan Uruno, que é o coordenador defensivo, que vem misturando muito bem marcação mano a mano, com marcação zona. E o Cincinnati marcando mano a mano tem feito um trabalho fantástico aqui nos últimos dois jogos, tá? E foi o caso aqui. Com o Willi Apple também, passo a passo, com o Jefferson. Então nada, assim, para mim os Rams vão precisar de um turnover. A defesa vai precisar fazer uma boa jogada no território dos Bengals. É, eu acho que vai ser difícil para os Rams hoje, do jeito que o time está correndo com a bola. Vai ser difícil para a equipe produzir campanhas longas de 80, 90 jadas. Especialmente com o Beckham fora, especialmente com o trabalho que os Bengals estão fazendo em cima do Cooper Cup. A ver aqui como é que consegue trabalhar o Joe Burrow, porque no último drive ofensivo ele foi muito pressionado. Dois sacks por cima dele. Foram cinco sacks contra o Burrow no terceiro quarto. Todos do Aaron Donald, é recorde. O que ele não fez no primeiro tempo, ele apareceu no segundo. E o Beckham não volta mais para o jogo mesmo. Dois sacks do Aaron Donald na partida. Von Miller com um sack. Jones também tem um. Leonard Floyd. E o Arshon Robinson. E aí Robert Woods falando com o Van Jefferson. Vamos lá, cara. 50 recepções durante a temporada irregular, vão precisar de você. Joe Burrow. Vai ter que sair do bloco. Ele faz o passe e consegue a conexão muito bem com o Tyler Poy. Prepara. Recebeu para mover as correntes, primeira para 10. Ó, bom trabalho aqui do Joe Burrow. Porque o jogador dos Rams vem no Blitz, e é o Eric Weddle. E ele tenta o timing perfeito para chegar no Burrow. Mas o Burrow esperou um segundinho a mais para fazer o snap. Então o Blitz, a pressão, chegou meio desajeitada. E com o Joe Burrow já sabendo que ia ser um Blitz. Então ele escapou rapidamente logo depois do snap. Lançou em movimento e teve facilidade para achar o poderoso Boi. Nada para o Joe Mixon no jogo terrestre. Ah, o poderoso Boi. Ah, o show do poderoso. Engraçadinho, hein? O show do poderoso. Safadinho esse Boi, viu? Muito engraçadinho, velho. Segunda para 9. Joe Burrow. O passe-janela, tadíssima e é incompleto. Bom, então aqui ó, terceira para... Esse é o momento que os Rams querem. Terceira para 9, ok. Pressionar o quarterback. Vamos ver se manda um Blitz. Joe Burrow aqui, precisa pensar rápido. Se é o Layman dar um Blitz, eu acho que você tem que pensar numa rota rápida para tentar Jardas depois na recepção. Seria um ótimo momento para o Jamar Chase aparecer. Ele está alinhado aqui na frente do Jalen Ramsey no lado esquerdo do ataque. E aí, o Joe Burrow vai cair a casa, vai cair a casa, vai cair a casa de novo do Joe Burrow. Ih, vai ter uma falta, hein? E a falta, eu acho que é contra o Isaiah Prince. Oh, não. Joe Burrow está machucado. Ai, ai, ai. Fica no gramado, o Joe Burrow. Mais um sec para cima dele. Dessa vez, quem chegou ali foi o Von Miller. Sai mancando o joelho direito. Ainda uma falta contra o Cincinnati. O Cincinnati. E era o Prince mesmo, Paulo. É. Aqui contra o Miller. O Prince, ele está jogando. Ele estava contra o Floyd, né? Mas o Prince está jogando porque o Rylan Reeve, que é o right tackle titular, se machucou. E o Isaiah Prince... Sobe o Juírio não choca. Ai, meu Deus do céu. O Isaiah Prince é um dos piores jogadores da Liga. E Narda, olhando nesse replay, eu sei que ele sai com aquela vontade, né? Mancando, dá a impressão que ele volta. Mas eu não sei se o Joe Burrow volta para esse jogo, Nardino. Com 11 minutos e 40 ainda, hein? Olha, quase o bloqueio do Punt. Quase o bloqueio do Punt, que é excelente, hein? Excelente o Punt. Fica na linha de 35 jardas. Trabalha bem ali no Special Teams. Vai retornar o Matthew Staffan. A expectativa é para saber a condição do Joe Burrow. Olha lá o joelho direito, ó. O pé está no chão, né? O Punt é o Punt. O Punt é o Punt é o nosso time. A filosofia. Colocar os outros time, os caras, no campo, antes de suas próprias ambições. Fute por um homem contra você! Não é sobre um jogador individual. Vamos fazer isso, rapaz, vamos fazer isso, rapaz. É sempre a mentalidade. A família em três! Um, dois, 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 três! Estamos de volta ao vivo no Sunfire Stadium, Super Bowl 26, restando 11 minutos e meio para o final. A bola de novo dos Rams. É, e durante o intervalo eu estava olhando aqui no sideline dos Bengals para ver se o Brandon Allen tinha se levantado para lançar umas bolas e eu não vi nada. Né, então vamos ver se o Joe Burrow volta para a próxima campanha, isso daí é crucial para o Cincinnati. Stafford, prepara o passe bem protegido, bem protegido, ele tira um passe lateral na pancada ali, o Van Jefferson. Foi um bom avanço de Los Angeles, mais uma vez olhou o fundo do campo, não achou nada o Matthew Stafford. Ben Jefferson que eliminou o time do pai no playoff de Wild Card, 34 a 11, vitória em cima do Arizona Cardinals, né? O Sean Jefferson é o treinador de wide receivers do Arizona. Under center no Matthew Stafford. Tem corrida, busca lateral do campo e de novo, cara. Nada. De novo. De novo não tem nada e olha o Sonny Michel aí, ó, agora perdendo o Jardas. Nada. E o Mike Hilt, eu te falo, ele joga com uma confiança, né? Com uma pegada. Quando ele saiu de Pittsburgh, eu falo assim, hum, acho que Pittsburgh vai sentir a ausência desse jogador. Ele foi muito valorizado pelos Bengals aqui na intertemporada, em seu primeiro ano com a equipe. E esse cara, ele faz a diferença. Logan Wilson também jogando muito bem hoje, chegando para fazer o tackle. E novamente uma situação complicada de terceira descida. O jogo terrestre dos Rams hoje não existe. Terceira para cinco é passe. E aí, Stafford? Nada. Passe incompleto buscando o scroll, né? Vai sair de campo, o ataque, a defesa de Cincinnati se segura. A questão X é como está o Joe Burrow. É, o Joe Burrow está sendo analisado nesse momento na sideline. Não há preocupação, ele deve voltar para o jogo. Não é o mesmo joelho que ele teve o seu problema de ligamento cruzado. É o outro joelho. E a informação é de que Joe Burrow volta para o jogo. O joker. Aí o punch do hacker. Hum, essa bola vai sair lá perto das 15 jardas. E vai retornar aí o Joe Burrow. Volta ali, trotando levemente o Joe Burrow. Que ótimo, hein? Seria horrível para o espetáculo o Joe Burrow sair no quarto período, né? Horrível. Voltamos já. Tem no Magalu, tem no Magalu. Tudo pra sua torcida e muito mais do que você imagina. Tem no Magalu. Aproveite essas ofertas. Smart TV 55 4K OLED LG. R$ 229,90 mensais. Cadeira gamer, só R$ 46 por mês. Tênis Adidas Breaknet masculino, por R$ 169,90. Bonés New Era diversos times, a partir de R$ 119,90. Kit Cerveja Budweiser 2 unidades com crop, só R$ 15,90. Vai-se agora ao Super App. Ou aproveite amanhã em uma loja. Tem no Magalu, tem no Magalu. Viva com moderação. O C6 Bank inicia um novo capítulo na história dos bancos brasileiros. O JP Morgan Chase, uma companhia líder em serviços financeiros em nível global, se tornou nosso sócio. C6 Bank, um banco com credibilidade, segurança, experiência, tecnologia e o que o mundo financeiro tem de melhor. Tudo que o banco da sua vida tem de ter. Bem-vindo, JP Morgan Chase. Gente, sabe que eu tô gostando de fazer as coisas assim, de um jeito meio remoto? Quer trabalhar de casa? Vai de Lenovo. Estudar de um café? Vai de Lenovo. Viajar enquanto acompanha aquele projeto? Vai de Lenovo. Com a líder global em vendas de notebook, você tem performance pra resolver tudo à distância. Tempo pra ficar mais perto das coisas boas da vida. Pronto para o novo? Então vai de Lenovo. Tempo pra ficar mais perto das coisas boas da vida. Tempo pra ficar mais perto das coisas boas da vida. Tempo pra ficar mais perto das coisas boas da vida. Tempo pra ficar mais perto das coisas boas da vida. Tô aqui pra fazer um sucesso. Ele é especial. É por isso que ele é um Heisman Trophy, ganho nacional campeão, número 1. Ele tem que levar um time para uma Super Bowl no segundo ano. Estamos de volta no quarto e último período do jogo da temporada. E você conosco desde setembro acompanhando a melhor cobertura da NFL. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. Está de volta aí o Joe Burrell. Under center aqui. Entrega para o jogo terrestre. Ótimos bloqueios. Pelo centro da defesa, Joe Mixon para 13 jardas. Bom, então os Bengals já abrem aqui com dois tight ends. Sete jogadores na linha de scrimmage. Para ir com força mesmo. Para trabalhar a parte física. Para correr entre os tackles. E gastar relógio. Olha só o buraco aí no meio do campo. No meio da linha. Se os Bengals conseguirem gastar uns 3, 4 minutos e anotarem um touchdown. Do jeito que o jogo está indo. Provavelmente vai colocar um ponto de exclamação na vitória. Então o Cincinnati adoraria gastar relógio. Correr bem com a bola. E pontuar aqui. De novo é pelo chão. De novo é com o Joe Mixon. Agora ele avança mais 5. 5, 6 jardas ali com o Mixon. Enfatizamos a importância do Mixon. No pré-jogo durante a semana. E hoje também. E ele é um cara que ele é físico. Ele é difícil de derrubar. Então estamos no quarto período. A defesa dos Rams, obviamente, já 25 minutos em campo. Já está um pouquinho cansado. As duas defesas estão. E o jogo terrestre brilhando. 68 jardas para o Joe Mixon. Agora não vai a lugar nenhum. Nenhum passe até aqui nesse drive para o Joe Burrow. Terceira para uma jarda. É, nenhum passe para o Joe Burrow. Então tem o lado do jogo terrestre e tem o lado também da lesão, Nardini. Ele planta com o joelho direito, que foi o joelho que ele machucou. Agora é passe. E é rápido. Para a lateral do campo. First down acontece. A recepção e o first down com o Chris Evans. E outra coisa também. Às vezes você seleciona, até rompe o ligamento. Você continua no jogo. Especialmente no jogo dessa importância. Tom Brady que o diga no ano passado. O Phillip Rivers, exatamente. O Phillip Rivers jogou a final da AFC de 2007 com o ligamento cruzado rompido. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Burrow, vem pressão. Ele tira o passe para o Mixon. Sai daqui, mas não sai não. Não conseguiu tirar ali o Ernest Jones do Steve Byrne. É o Mixon recebendo passes. É o Mixon correndo com a bola. 68 jardas terrestres. E agora somando aí mais algumas de recepção. Eram 4 até essa jogada. Vai dar mais umas 4 jardas aí para ele. Os Bengals tem 3 corridas para 10 ou mais jardas. Todas do Joe Mixon. A maior corrida dos Rams até agora no jogo é um scramble do Stephen para 7 jardas. Impressionante, cara. Impressionante. De novo é jogo terrestre. E de novo é com o Joe Mixon. Se jogando ali para ganhar mais algumas jardas. Vai ser uma terceira longa. Terceira para 9. E aqui já começa a ficar desconfortável para Los Angeles se Cincinnati consiga a conversão. Temos um jogador machucado. Não para o relógio. Mas assim, se Cincinnati garantir essa primeira descida, aí o relógio continua. Pode levar o negócio até perto de 3 minutos. Agora uma coisa que a gente precisa lembrar aqui. O Joe Burrell e o Matthew Stafford foram brilhantes no segundo tempo de jogos. Especialmente jogos de uma posse de bola. O Matthew Stafford teve o melhor rating da liga, aquele rating da ESPN, né? Que vai de 0 a 100. Matthew Stafford 87 no segundo tempo em jogos de uma posse de bola. E teve uma frieza inacreditável no jogo em que o Tampa Bay Bacanias do Tom Brady reagia. Exato. E tentava uma virada histórica. Mais uma, né? Terceira para 9. Vamos ver o que faz aqui o Joe Burrell. É a situação de passe. Ele encontra o centro do campo e o drive. Se ele ganhar essa bola, é capaz dele ganhar esse first down. Agora ele perde a concentração porque ele sabe que ele ainda precisa correr mais 3 jadas. Então você vê claramente que ele tira os olhos da bola antes da bola chegar lá. Aí, ó. Já pensando na marca do first down. Assim, o Long estava posicionado para fazer o tackle. Mas poderia ter escapado do tackle, né? Então o relógio para com o passing completo. E é o primeiro drop do Boyd na temporada. Lá vem agora o Matthew Stafford. A partir da linha de 21 jardas. Vem o Stafford, vem o ataque do L.A. Rams. Depois do intervalo, voltamos lá com o Super Bowl 56. Mitsubishi Pajero 40 anos apresenta Outra lenda do mundo 4x4 Yuta Kleinman Conheça a história da primeira e única mulher A vencer o ali mais desafiador do mundo Tudo pra sua torcida e muito mais do que você imagina Vem no Magalu Aproveite essas ofertas Ar-condicionado Split Inverter 9 mil ETUs Só 88 mensais Air Fryer Grande Container Apenas 19 mensais Bicicleta Aro 26 Drop Sport Aço 699,90 Tênis ex-taicai masculino e feminino Por 159,90 Põe-se agora o Super App Ou aproveite amanhã em uma loja Tem um Magalu Tem um Magalu Let's get in! It's about time for some good news Zach! Come on, man! Come on, man! Look at those things This trophy's cool, but we got one more to get We got the big one to get Let the light shine through You've envisioned hoisting the Lombardi Trophy Every day of your life I'll kiss the thing and pass around And celebrate with my teammates Probably till the sunrise I've been waiting on some good news Yeah, me too De volta com o quarto período do Super Bowl 56 Se você perdeu ou quer rever algum lance deste grande jogo Você pode pegar o seu celular e escanear o QR Code na tela Você vai direto ao ESPN.com.br Assiste agora o que de melhor aconteceu aqui E vê também o que rolou nos jogos de Flamengo, São Paulo, Santos Pelos campeonatos estaduais Tem ainda golaços e muitos lances das partidas de Liverpool, Milan e Barcelona pela Europa Tudo lá no ESPN.com.br Você não perde nada Ari Ferreira de Aguiar E o público aqui hoje, hein? Ah, saiu a bilheteria 70.048 Público hoje aqui no Soulfly State Uma renda de mais ou menos o valor do estádio, né? Com o preço do ingresso Mais um Super Bowl aqui se paga rapidinho Vamos nessa com o Matthew Stafford Partindo das 20 jardas Faz o passe para o centro do campo E já se aproxima ali do First Down Na recepção do Princeton Hopkins Tempo tem Tempo tem Mas os Rams precisam de 7 pontos, né? Sim Aquele erro de extra point foi muito prejudicial Poderia estar 20 a 17 Stafford Deu uma vacilada ali Duvidou E o passeio é completo O jogo limpo, hein? Quatro faltas na partida inteira Você falou do jogo terrestre dos Rams, Paulo 29 jardas terrestres em 18 tentativas 1,6 jardas por corrida Só um time na história do Super Bowl Tem menos de 2 jardas por tentativa Com pelo menos 15 tentativas por jogo Só os Vikings Que correram 17 jardas em 21 tentativas Contra os destilas do Super Bowl 9 Terceira para uma Muito barulho Muito barulho no Soulfly Stadium E aí, Stafford Para o jogo terrestre Não vai dar Não vai dar Vai ficar ali meia jarda, hein? Cara, se eu fosse o Sean McVay Eu iria para o point aqui 5,5 no relógio É, eu devolveria a bola Por quê? Porque o Joe Burman está saudável Você está na sua linha de 28 jardas E você não está conseguindo fazer nada nas trincheiras Se você estivesse correndo bem com a bola Seria uma coisa Mas ele vai tentar um sneak aqui com o Matthew Stafford Stafford, imagino eu, provavelmente Mas eu acho que é uma jogada muito perigosa E é uma jarda inteira É jogo terrestre funcionando com o Cooper Cup Funcionando com o Cooper Cup Converte a quarta descida Mantém o ataque no campo Olha o Los Angeles Já no Cooper Cup Muito arriscado Mas deu certo, né? O Van Bell Ele perdeu o ângulo O camisa 24 É o Cooper Cup resolvendo Eu acho difícil Do jeito que os Bengals estão jogando defensivamente Eu acho muito difícil Eu leio Chegar a essa vitória Com passes curtos Passes de 5, 7 jaras Até chegar na endzone Eu acho que em algum momento Um jogador de velocidade Como o Van Jefferson Vai ter que aparecer em alguma coisa em profundidade Né? Agora Os Bengals, obviamente, vão ficar espertos aqui Com os dois safeties secuados O Bell e o Bates Mas os Rams precisam de alguma big play aqui Segunda pra 10 Aí o Stafford Passe forte pro Cooper Cup Pra deixar numa terceira curta Aquele último first down dos Rams Foi o primeiro first down dos Rams Desde que faltavam 8 minutos e 6 Pra terminar o terceiro quarto E foi também o primeiro first down terrestre do time na noite Stafford faz o passe Já deu o first down Mais uma recepção do Hopkins Pra mover as correntes Na ausência do Rigby, Paulo Tava jogando muito mais o Kendall Blank Do que o Bryce Hopkins É verdade Só que hoje entrou o Hopkins e tá fazendo uma boa partida Sim, tá fazendo uma partida sólida 47 jaras no jogo Stafford Passe lateral A recepção acontece Com o Ken Akers E simplesmente não tem nada em profundidade pro Stafford Nada, nada, nada E o jogo se torna dramático aqui O Bengals buscando o primeiro título da história da franquia Um dos seis times que nunca venceram o Super Bowl Stafford Olha o fundo do campo Consegue conectar o passe com o Cooper Cup Sempre ele Cooper Cup com a recepção Lá vem o Los Angeles Rams Finalmente uma jogada um pouquinho mais dinâmica aqui dos Rams E um passe certeiro aqui do Stafford Um passe certeiro Numa janela pequena O linebacker tava chegando Passe firme Lá vem Alain Aqui o passe que não chega ao destino De novo o passe firme Uau, que jogaço, cara Segunda pra duas, hein Que jogaço Segunda pra duas jardas Sonny Michel Pro um lado, pro outro Pro first down Quase até a linha de 10 No segundo esforço Olha o jogo terrestre E de repente encaixa O Sonny Michel Que é a Makers, perdão Conseguindo uma grande corrida Pelo centro da defesa É primeira pro gol E umas seis jadas Depois do primeiro contato, né Tratorzinho aqui o Akers Voltamos já Depois que ele chegou O desempenho foi lá no alto No início a gente achava Que ia ser difícil de lidar É estratégico Você não vai acreditar Mas ele é bem flexível É forte na análise dos indicadores Pra tomar das decisões Agora a gente tem certeza Que os resultados virão Não, não, não É sobre mim não É sobre a Sankia Para estar entre os melhores Você precisa ousar Ter um grande time E as melhores tecnologias Você precisa ter a melhor solução De gestão para o seu negócio Sankia Liberdade para evoluir É claro na velô Na velô do verão Com a internet móvel Mais veloz desse país Na velô do verão Na velô do verão Verão gol Primeiro 5G desse país Primeirão 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 Relaxa e curta muito Beija a vida Pegue a onda Entre nessa vibe Aproveite de montão Não fique fora dessa Não fique na contramão E é claro Te acompanha na velô desse verão 60 giga da mais rápida Com o novo Galaxy S21 Um FE 5G Aproveite na velô Shareholds is very happy Produto destinado a adultos Estamos de volta Expectativa enorme No SoFi Stage Um grande drive Comandado pelo Matthew Stafford Com muito Cooper Cup O jogo está acabando Já tivemos touchdown De Higgins De Cooper Cup De Hotel Beckham Jr E aí já aproveitaram Os descontos Do touchdown De ofertas Magalu Tem tempo ainda É ainda Dá tempo de sair Mas talvez Dois touchdowns Narda Dois minutos Do futebol americano A gente sabe Que é uma verdadeira eternidade Lembrando Que os descontos Ficam no Twitter Da Lu Pessoal Ok Dois minutos E tem jogo O Los Angeles Rams Está batendo na porta Matthew Stafford Com 282 jardas Dois TDs E duas interceptações O Cooper Cup 91 jardas Se aproxima de novo Da 100 Que foi algo Bastante comum Durante essa temporada Aqui pro Cooper Cup Numa temporada histórica De triples e coroa Com mais recepções Mais jardas de recepção Mais touchdowns Quebrou o recorde De mais jogos De 100 jardas Em uma temporada O Cooper Cup É impressionante Mais do que 2.300 jardas Aí pro Cooper Cup Que agora Com 7 recepções Quebra o recorde Da pós temporada 32 recepções O ano passado Travis Kelsey Teve 31 Olha o Stafford Flow Pra dentro Da Enzone Foi embora Uau Stafford Olha Se os Rams Perderem esse jogo Esse passe Essa jogada Vai ser lembrada Na história Do Super Bowl mesmo Lembra aquele passe Que o Matthew Stafford Errou Com o Van Jefferson Completamente livre Né Então assim A jogada tava lá O Van Bell Não recuou Deixou um espaço Muito grande No fundo Da Enzone Chance desperdiçada Segunda pra 8 Matthew Stafford Tentativa do passe Pelo centro Era pro Henderson Tinha ótima marcação Pra cima dele Chegou por ali O Pratt É e bom Assim É uma chamada Interessante Você busca fazer aqui É mandar todo mundo Pra Enzone Isolar o seu Running Back Contra o Linebacker Que supostamente É um duelo favorável Para o Running Back Né Aqui contra o Pratt Mas a marcação Tava boa Então o passe incompleto É uma terceira Pro gol Os Rams Tem duas jogadas Pra entrar na Enzone Fia o gol aqui Não dá Restando menos De dois minutos Tensão No sideline Vamos ver O que faz aqui O Matthew Stafford Vem o passe E muito Bem desviado Vem uma falta Na secundária É Vai ser uma Vai ser uma Interferência aqui Ou talvez Até uma segurada Do Wilson No corte Do Cooper Cup Ele puxa Com a mão esquerda Segurada Da defesa Olha Segurada Da defesa Apenas a quinta Falta da partida Né Aqui ó Vamos ver Vamos ver Aqui Falta bem marcada Naga Falta bem marcada Ele usa O Cooper Cup Pra se posicionar Pra tentar defender Deu claro Fazer isso Então Uau É uma falta Que pode custar Muito 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 caro Pra cinzenera Lá vem o Blitz Stafford Solta um laser Deu claro O Cooper Cup Stafford, que míssil. Vamos esperar aqui a marcação da arbitragem. Ok? Mas tudo indica que a falta foi contra o Cincinnati Bengals. O passe do Stafford um míssil. Não, vai voltar. Vai voltar. Tem uma segurada. E depois tem a falta. Tem a falta no fim da jogada, mas primeiro a segurada. Exato. Duas faltas. Uma acaba anulando a outra. E o Van Bell, assim, o Cooper Cup, ele tá caindo pra cima do Van Bell, mas ele deixa o capacete. Você tem que virar e colocar o ombro no peito do jogador. Então, falta contra os dois times. Touchdown anulado. Vamos repetir a primeira descida aqui. E o narrador gritou de bobo aqui. Sim, Nery. Sim. Stafford. De novo em movimento. Ele solta o passe. Ih, rapaz! É mais uma falta. É mais uma falta em cima do Cooper Cup. Bom, então são três faltas aqui nas últimas três jogadas contra o Cincinnati, depois de cometer apenas duas no jogo inteiro. Né? E é contra o Willi Apple e Narda. Agora, é aquele momento que ninguém quer deixar... É... Ceder o touchdown. Você... E às vezes, quando você... Quando vira um momento tão dramático assim, você acaba esquecendo da técnica, né? Como que você tem que marcar? Aí você acaba puxando. Você acaba segurando. Né? Então aí pesa a parte psicológica. Você acaba ficando um pouquinho desesperado. E o Willi Apple claramente puxou o Cooper Cup aí no corte. Em direção a Andy Jones. É um fim de jogo super tenso. Mais tenso impossível. E tá batendo muito na porta do Los Angeles Rams. Vai tentar o Sneak? Daí? Não. Tentou o Sneak ali com o Matthew Stafford. Não rolou. Eu não me incomodo com essa chamada. Eu acho que Cincinnati tem que começar a pedir seus tempos aqui. Parece até que foi de propósito pra gastar 40 segundos de relógio. Não. Não, eu acho assim. Você tenta entrar na endzone. Mas se você não entrar, você ganha a meia jada pra tentar de novo o Sneak na próxima jogada, talvez. Tá? E aí você gasta relógio se não entrar na endzone. Mas aqui ele não avançou quase nada, né? Então será que ele tenta de novo o quarterback Sneak nessa jogada, né? Não tem ninguém sentado no Sofá Stadium. Ninguém sentado no Sofá Stadium, mas no Brasil no Sofá Stadium. No Sofá de casa tem. No Sofá Stadium. A Airi adorou essa aí. Essa aí foi pro Airi. É, eu fico morrendo de orgulho quando vocês fazem essas coisas. Segunda pro gol. Vamos ver aqui o Stafford. Fade pra endzone. É, eu fico morrendo de orgulho quando vocês fazem essa jogada. É, eu fico morrendo de orgulho quando vocês fazem essa jogada. Com carinho e com afeto, um passe redondinho. Redondinho, redondinho, mais um do Matthew Stafford. Para a liderança do Los Angeles Rams, soltando um minuto e vinte e cinco para acabar o jogo. Adivinha se não, para a bola de segurança, para o cara que tanto deu para esse time nessa temporada, a Cooper Cup. E os Rams estão na frente, Paulo Antunes. Inacreditável essa campanha do Cooper Cup, foram cinco recepções. Quando o time mais precisou dele, ele apareceu. Algumas recepções, uma dinâmica que colocou o time perto da linha de vinte e cinco jadas. E agora o touchdown para virar o jogo. O momento era do Cincinnati, a defesa dos Bengals estava brilhando. Mas algumas faltas aqui prejudicaram os Bengals. E o Matthew Stafford, que a gente já tinha falado, foi o melhor quarterback da liga. Em situações de segundo tempo, com o jogo apertado, apareceu no momento mais crítico. Sim, teve aquele passe errado para o Van Jefferson, que poderia ter pesado muito nessa campanha. Mas depois da falta de uma nova primeira descida, Matthew Stafford foi lá e conduziu sua equipe ao touchdown para virar o jogo. 15 jogadas, Nardini, 79 jadas em 4 minutos e 48 segundos. Agora a bola está nas mãos do Joe Burrow. Ele tem dois tempos para pedir. Um minuto e vinte e cinco no relógio. Ele tem bastante tempo. Ele precisa de um fio ou apenas. Agora, Nardini, Resta saber se ele está saudável o suficiente para poder plantar, lançar com confiança e lançar alguns passes um pouquinho mais arriscados, um pouquinho mais longos, de 10, 15, 20 jadas. E não só esses passes curtinhos aí para os running backs, etc. Vamos ver como Burrow se porta aqui, faltando 1,25 no relógio. Não tem nada definido, fã de esportes. Quase meia-noite no horário de Brasília, amanhã é dia de trabalhar, sabemos, mas tem tempo. 1 minuto e 25, o Joe Burrow cansou, cansou de ganhar jogo assim. A TV já mostra o MacPherson, que é de extrema confiabilidade, inclusive em chutes de mais de 50 jardas. Mas agora vem muita pressão. É muita pressão, é um barulho ensurdecedor no SoFi Stadium. Todos os 70 mil torcedores em pé. Joe Burrow já faz o primeiro passe. A recepção acontece com o Jamar Chase, que sai pela lateral do campo. É, Jalen Ramsey precisa tomar cuidado. Ele arriscou aqui, hein? Ele estava querendo a pick six aqui, interceptação, retornada para touchdown para garantir a vitória. E deixou aqui o Jamar Chase escapar. Né? Passe firme aí do Burrow. E o Jalen Ramsey, assim, precisa tomar cuidado, né? A postura aqui, mais conservadora, seria deixar o cara agarrar. E fazer o tackle aí na linha de scrimmage. Ele arriscou e o Cincinnati teve um belo avanço, cinco excepções, 89 jardas para o Demar Chase. Burrow, passe rápido, janela apertada, ele conecta o passe. E encontra o Tyler Boyd. Já na metade do campo, Cincinnati Bengals. Ainda com um minuto e cinco, relógio. Com dois tempos para pedir. Esse time sofre. Esse time não se entrega de jeito nenhum. Joe Burrow. Tem pressa. Vai soltar o braço? Não. Jogou essa bola fora. Vinha a pressão. Do lado direito do campo não tem ninguém. Está aí o Jamar Chase. Mais uma recepção importante do Jamar Chase no jogo. A preocupação do Matthew Stafford. A televisão mostra o Mac Pearson. Antes do jogo, ele estava tentando field goals de 60... De 61 a 62, Jarvis. E aqui é sem vento. Vamos ver aqui o jogo terrestre. Não vai dar. Não deu a java que faltava. Agora vai ter que pedir tempo. E agora é a jogada da partida. Agora é a jogada da partida, Inardini. Numa quarta para uma, eu coloco a bola nas mãos do meu melhor jogador, que é o Joe Burrow. Sinceramente. Eu não tentaria correr pelo meio aqui, não. A corrida foi para cima do Aaron Donald, que prontamente fechou a porta. Vamos ver a exata posição dessa bola aqui. O Zach Taylor numa jogada que vale tudo. Vale a sobrevivência no jogo. Olha o barulho. Vem junto, fã de esportes. Vem junto para o SoFi Stadium. Tensão total para cima do Joe Burrow aqui. Ele vai ser sacado, Joe Burrow. Sacado, Joe Burrow. E o Los Angeles Rams vai vencer o jogo. Joe Burrow, sacado, fez a diferença uma vez mais. Adivinha se não? Adivinha se não? É Londoro de um monstro. Um domínio espetacular chegando para cima do Joe Burrow. Era uma pedra cantada, ele poderia ser a diferença. Um cara de um domínio absurdo na NFL. Chegou inteiro para sacar o Joe Burrow numa quarta para uma jarda. O Los Angeles Rams vai ser campeão em casa. Vai conquistar o segundo supermão da sua história. Uma jogada defensiva de Aaron Donald. Derrubando o Joe Burrow. Na reta final do jogo no SoFi Stadium, Paulo Antunes. Aquilo que eu falei, você tem que colocar a bola nas mãos do seu melhor jogador nessa situação. Não tem como culpar o Zach Taylor, que chamou o passe aqui. Mas aí você tem que colocar o jogo também nas mãos do seu melhor. Que é o Aaron Donald no outro lado dos Rams. E ele conseguiu, na jogada mais crítica de sua carreira, chegar no quarterback para forçar o passe incompleto e vencer o jogo para os Rams. Aaron Donald vai ser considerado para o prêmio de MVP hoje. Eu acho que ele vai ser considerado. Mas parabéns para os Rams. Parabéns para a sua torcida, que comemora o título pela primeira vez desde a temporada de 1999. Em um dos grandes Super Bowls da história da NFL. Matthew Stafford aparecendo na reta final. Cooper Cup brilhando na última campanha. E Aaron Donald impedindo uma quarta para uma jada com sua pressão em cima do Joe Burrow. Que final feliz para o torcedor aqui em Los Angeles. O Los Angeles Rams vence o Super Bowl em seu estádio. É a segunda vez na história da NFL que isso acontece. Tampa fez a mesma coisa no ano passado na vitória contra o Kansas City. Impressionante esse Super Bowl quando a gente leva em consideração que a gente não teve um cabeça de chave número 1, 2 ou 3 chegando ao Super Bowl. É a primeira vez que isso acontece nesse novo formato dos playoffs desde 1990. E os Rams brilharam. Os Rams que na pré-temporada eram considerados um dos favoritos. mas que no meio da temporada tiveram alguns momentos turbulentos, brilharam nos playoffs e agora levantam o troféu Lombardi pela segunda vez em sua história. Parabéns Los Angeles Rams.